Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. A importância da educação de trânsito e da boa formação para a diminuição de acidentes. Esse é o tema do simpósio, dentro das comemorações do Maio Amarelo. A organização do deputado Márcio Gualberto, deputado estadual do PL, André Mello, presidente do Sindaerge, Carolina Marino, mulheres pelo trânsito, Adriana Araújo, representante do ICF-6. Eu vou chamar para compor a mesa, dessa tarde, inicialmente, o deputado Márcio Gualberto. Convido o presidente do DETRAN, doutor Adolfo Gualberto. A senhora Carolina Marino da Silva, representando a Associação Mulheres pelo Trânsito. Nosso presidente, André Mello, presidente do Sindaerge. Major Schmidt, da Lei Seca, Operações Lei Seca. A senhora Lílian de Fátima, Educação Infantil. E o senhor Joel Mendes, representando o DETRAN. Bem, para dar início aos trabalhos, convido o deputado Márcio Gualberto, para a abertura do simpósio. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pelo meu atraso. Saí de uma audiência pública. Depois da audiência pública, tive uma outra reunião, uma entrega de moção aos nossos policiais militares, pelo belíssimo trabalho que eles estão desempenhando, e vim para cá. Então, mil desculpas quanto a isso. Depois, eu preciso dizer que me sinto muito à vontade nessa mesa. São todas as pessoas que estão aqui, são muito queridas, todos flamenguistas. Então, estou muito à vontade nesse... Estou muito à vontade no ambiente, um ambiente harmonioso. Veja como a coisa fica bem pacificada, harmoniosa. Todo mundo feliz, sorrindo. O Flamengo tem essa particularidade também de causar isso no ambiente. Terceiro ponto é que eu gostaria publicamente de agradecer ao presidente Adolf Konder, porque eu preciso fazer uma retrospectiva muito rápida, se vocês me permitem. Eu conheci os donos de autoescola, esse ramo, no auge da pandemia. Num momento dificílimo, um momento complicado, vocês muito bem sabem disso. Conheci o André. O André também é preciso reconhecer o trabalho dele publicamente, da Carol, da Adriana, de tantos outros. O trabalho, o aguerrido que eles fizeram para salvar um segmento naquele momento doloroso e muito complexo. E uma vez que o André, Adriana, me passou aquelas pautas, no mesmo dia, eu encontrei o presidente do DETRAN no Palácio Guanabara, falei para ele sobre aquelas demandas que algumas autoescolas estavam correndo risco de fechar suas portas e que eles desempenham um trabalho belíssimo. Também na prevenção de acidentes no trânsito, para diminuir a violência no trânsito. E ele falou, mas vocês que formam os condutores. E o presidente Condor imediatamente disse, eu vou resolver isso. E, de fato, ele ajudou a resolver aqueles problemas. E foi muito importante para que o DETRAN continuasse funcionando, apesar das dificuldades que não tinham sido criadas por ele. Era algo, uma emergência internacional na área de saúde. E ele ajudou, então, aos donos de autoescola, ajudou a sociedade, mantendo o DETRAN funcionando, enfim. Então, muito obrigado, André, muito obrigado, presidente, porque, pela dedicação de vocês, milhares de empregos foram salvos. Vocês colaboraram com a economia do Estado e colaboraram também para que essas autoescolas funcionando possam formar muito bem os novos condutores. E isso terá um impacto social imenso. Porque é preciso uma visão mais ampla a olhar para vocês e para toda essa realidade que envolve o trânsito, que envolve segurança no trânsito. Por trás desses nomes, às vezes pomposos, o que existe são vidas. Esse é um simpósio onde nós vamos debater como preservarmos as vidas. Como tornarmos a nossa sociedade melhor também a partir do trânsito. Então, é uma grande importância. E a Alerj está acolhendo esse debate, debate suscitado pelo sindicato das autoescolas. Quando teve isso aqui? É a primeira vez? Primeira vez. Então, vejam a importância que vocês têm. E é bem simbólico que nós estejamos fazendo esse simpósio na Alerj, a escola do legislativo. Poderia ter sido no plenário, poderia ter sido em outra sala, mas está sendo na Alerj. A Alerj está nos acolhendo. Está acolhendo os educadores de trânsito aqui hoje. Os grandes educadores de trânsito. As pessoas envolvidas com isso. Aqui está o representante da Lei Seca. O que esses homens da Lei Seca pretendem quando estão ali servindo a sociedade à noite? Eles querem preservar as pessoas de acidente. Evitar que as famílias fiquem inlutadas, que as pessoas fiquem sofrendo por uma fratura, por alguma coisa, por causa de uma, de repente, irresponsabilidade, inconsequência, ainda que momentânea. Então, é mais um momento importante nós fazermos esse debate aqui hoje, no mês, mês amarelo, conscientizando a sociedade, fazendo esse debate. Agradeço também ao presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacelar, à mesa diretora, por nos permitir hoje esse evento, por entender que é algo muito importante para o Estado do Rio de Janeiro e que precisa ser debatido na Alerj, que é a Casa do Povo. Aqui nós fazemos esses grandes debates. E, pela primeira vez, há esse reconhecimento público por parte da presidência da Alerj, da mesa diretora e dos outros deputados, que esse tema, que vocês precisam estar aqui, contando também com o nosso apoio, com o apoio dos 70 deputados desta Casa. Então, sendo assim, eu sempre brinco com isso, mas não querendo transformar a minha fala do simpósio para uma vigília, eu já vou, então, caminhando para o fim e agradecendo a presença das autoridades aqui presentes, mas também de todos os senhores e daqueles que nos acompanham pela TV Alerj nesse momento. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Bem, dando sequência ao evento, chamamos o nosso presidente do Sinaerj, André Melo, que vai fazer a apresentação do simpósio à importância da educação de trânsito e da boa formação para a diminuição de acidentes. Boa tarde, boa tarde a todos. Com muita felicidade, alegria, que eu cumprimento a todo mundo que aqui está, cumprimento a todas as autoridades presentes, especialmente o deputado Márcio Galberto, que tem sido esse grande parceiro, o presidente Adolfo Konder, que sempre nos recebe muito bem, toda a equipe dele que aqui está presente, e também as autoridades presentes, de Polícia Civil, Polícia Rodoviária, que eu vi que tinha alguns inscritos também, o pessoal da Lei Seca. É muito bom receber cada um também dos empresários de autoescola que aqui estão. O motivo de estarmos aqui é justamente para esse momento, esse simpósio do Maio Amarelo, a gente colocar essa importância, essa importância da conscientização e, como eu disse, é com muita alegria, é com muito orgulho que nós, empresários do setor de autoescola, tem um momento como esse, um momento onde a gente tem uma voz, como bem mencionou o deputado Márcio Galberto, o primeiro momento que a gente está presente nessa casa, que é a Casa do Povo, e a tratar desse tema, que é um tema que impacta toda a sociedade, é um tema que a gente precisa torná-lo cada vez mais conhecido, cada vez mais disseminado, porque a gente sabe que o índice de mortes e lesões no trânsito é muito grande, pessoas têm sofrido com isso, e a gente, como autoescola, tem esse papel fundamental na educação do trânsito. E aqui falo um pouco da minha trajetória como educador de trânsito. Eu comecei como instrutor de trânsito em 1997, e, em 2001, eu abri meu CFC e comecei a administrar uma autoescola. E, a partir desse momento, eu quero aqui até abrir um parênteses e fazer um agradecimento muito especial à minha esposa, que está aqui presente, a Silvana, porque, assim, desde 2001 que ela está comigo, nessa labuta diária, abrindo aquelas portas de ferro, deputado Márcio Galberto, às sete horas da manhã, e fechando muitas vezes as portas de ferro às dez horas da noite. E ela está comigo em todo o tempo ali, e agradeço muito pela ajudadora que ela é na minha vida. E eu comecei como dirigente sindical em 2017, na diretoria do sindicato, e, em 2020, eu assumi como presidente do Sindaerge. Estamos aí, juntamente com a diretoria do Sindaerge, o pessoal que tem contribuído muito, a Adriana, a Carol, o Rafael, o Ege, tantas pessoas que têm contribuído muito para que a gente possa sempre... Tudo bem? Tudo bom? Que a gente possa sempre trazer o melhor para o setor de autoescola, trazer o melhor para a formação do condutor, trazer o melhor para a educação do trânsito. E aí eu quero convidá-los a vocês a fazer uma reflexão, a uma reflexão dessa atual situação do trânsito, da educação do trânsito, essa atual situação da formação de condutores. E, como representantes das autoescolas, do sindicato das autoescolas, nós aqui representamos no Estado mais de 10 mil empregos. Então, as autoescolas, elas movimentam a economia do Estado. Mais do que isso, as autoescolas, elas fazem parte da formação de todo condutor, de todo motorista profissional. Então, as autoescolas movimentam muito o Estado do Rio de Janeiro. E ela movimenta o trânsito. Então, a importância, além de a gente formar novos condutores, a gente forma também novos profissionais do trânsito no Estado do Rio. E isso faz movimentar a economia do Rio. E essa conscientização desse mês, a gente precisa muito sair do campo teórico e colocar no campo prático, fazer algo prático. Prático porque nós sabemos que, cada vez mais, são vidas que são ceifadas, ceifadas, famílias que vivem muitos lutos, sonhos que são interrompidos. E a gente sabe que, dentro da movimentação do trânsito, a gente tem três pilares na movimentação do trânsito. Muita gente conhece esses pilares. E isso é fundamental. A gente tem, por exemplo, a engenharia do trânsito, que é responsável pela manutenção, é responsável pela fiscalização. A gente tem um esforço legal, que tem muitos aqui representando, que são os órgãos de fiscalização do trânsito, que aplicam as penalidades, que garantem a obediência das normas de trânsito. E não é novidade para ninguém que, dentro da própria estrutura, há uma deficiência, sim, na fiscalização do trânsito. E a consequência dessa deficiência é a desobediência das normas. E isso a gente vê nitidamente. Mas nós precisamos entender que é através da educação, que é um pilar fundamental, é que se transforma comportamentos e que se transforma hábitos. Então, por isso que a gente quer cada vez mais colocar esse tema em evidência, porque somente a educação vai transformar aquele jovem condutor, somente a educação vai transformar a sociedade para que a gente possa ter um trânsito mais seguro, um trânsito mais humano. Então, nós precisamos potencializar todos aqueles que estão envolvidos com o trânsito a reunir todos os esforços possíveis para que, através do conhecimento, para que, através da responsabilidade, através da consciência e discernimento do valor de cada vida no trânsito. Quando a gente vê grandes tragédias de aviões ou da natureza, da própria natureza, a gente vê a mídia, ela fala muito sobre isso e deve falar, sim, sobre isso. Mas, todo dia, todos os dias, morrem pessoas no trânsito por desobediência, por falta de conhecimento. Então, o trânsito, a gente sabe que é um fenômeno social, que ele envolve, ele tem interação de pessoas, tem conflitos e envolve muita gente. E isso, diretamente, trata de vidas que estão ali. Então, grande parte dos problemas estão relacionados à falta de educação. Grande parte dos problemas humanos no trânsito, os absurdos de mortes, de invalidez, com prejuízos incalculáveis ao poder público, à saúde pública. E isso ocorre devido a alguns fatores, como a supervalorização da máquina, como o descaso às normas e regulamentos. Ou seja, são alguns fatores. Só que a educação do trânsito que é o instrumento para que a gente possa construir uma nova mentalidade, para que a gente possa construir uma nova responsabilidade. E o que nos deixa perplexos, muitas vezes, enquanto educador de trânsito, é ver uma pequena parte de políticos com ações, com atos populistas, querendo tirar a formação de condutores dentro das autoescolas. E isso a gente tem visto alguns políticos em âmbito federal. Só que não é tirando os CFC de dentro da formação que vai resolver um problema que é capenga há anos. Um problema que é capenga há anos. Pelo contrário, são os CFC que ainda dão um pouco de dignidade na educação de trânsito. É que dão um pouco de dignidade na formação do condutor. É que dão um pouco de dignidade ao trânsito. Então, a gente que trabalha diretamente com os CFC, que trabalha diretamente dentro das salas de aula, a gente se esforça o tempo todo, os CFC que são sérios, lutam o tempo todo para incutir na cabeça daquele jovem condutor, a responsabilidade que ele tem ao pegar um veículo. E a gente deseja sempre, nesse processo em que ele está se formando para tirar a sua habilitação, a gente coloca essa responsabilidade. Eu, por exemplo, já trabalhei muito dentro de sala de aula e já dei aula para muitos e muitos jovens condutores, para muitos cidadãos. e, quando eles entram na sala de aula, a gente percebe que eles não têm a mínima percepção da importância de não beber e dirigir, por exemplo. E quantas vezes, dentro da sala de aula, a gente consegue transformar essa mentalidade, consegue dar esse nível de conscientização de que ele não pode usar a bebida e dirigir ao mesmo tempo. Talvez a gente não tenha salvado todos como não salvamos, porque, se a gente tem nossas... A gente tem, sim, que se aprimorar, tem o CFC, a gente tem, que se qualificar, tem, sim, mas há muito amor dentro do ensino, dentro da sala da formação de condutor. Há muito desejo que aquele jovem condutor saia de lá realmente preparado para enfrentar o trânsito e conviver num trânsito mais seguro. Então, quantas vezes, dentro da sala de aula, a gente pega e consegue incutir, a gente consegue incutir essa responsabilidade. Eu percebo que muitos, quando saem dali, saem realmente transformados com a sua mentalidade quando entrou, sem nenhuma responsabilidade com o trânsito, mas sabendo, sim, da sua responsabilidade. Então, pode ser que a gente não convença a todos, mas muitas vidas foram salvas porque dentro das autoescolas, dentro do CFC, foi ensinado esse nível de responsabilidade. Então, se existe realmente vontade de mudanças profundas, nós precisamos cavar poços, começar desde já para alcançar resultado futuro, porque isso é um trabalho de formiguinha. Isso não é um trabalho que acontece agora e amanhã vai dar resultado, mas esse trabalho tem que começar. e esse trabalho é cavando poços que a gente, sim, vai alcançar resultados. Então, os CFC são a instituição de ensino e, hoje, é seguramente a única ferramenta do governo para amenizar os grandes impactos e o número de pessoas que têm suas vidas ceifadas no trânsito. Então, o CFC, hoje, é essa ferramenta do governo. Então, toda vez que se fala de educação de trânsito, toda vez que se faz um simpósio como esse, deputado, toda vez que faz uma conferência, toda vez que fala sobre esse tema de educação de trânsito, eu tenho certeza que os CFC, eles precisam estar presentes, eles precisam participar. Sabe por quê? Porque são os CFC que têm o know-how para falar de educação e formação de condutores. Um abraço a todos. Bem, dando sequência, convido o representante do DETRAN-RJ para falar sobre programas, cursos e campanhas educativas. Então, deve ser... Joel. Senhores, primeiramente, uma boa tarde a todos. André, quero dizer que eu estava ali admirando a sua fala, como educador, professor também de legislação para o trânsito, eu pude estar aqui não só observando a sua fala, mas admirando a facilidade e a capacidade de transmitir o conhecimento ao público. Parabéns, deputado, uma honra estar aqui junto ao senhor nessa casa tão importante que é chamada Casa do Povo. Parabéns pela iniciativa, é importantíssimo. Presidente Adolfo Konder, obrigado pelo convite. O presidente está sempre me ajudando, sempre me conduzindo. E eu queria deixar um abraço também aqui, comentando a presença do nosso coordenador de Educação para o Trânsito, Armando, e o vice-presidente do Conselho Estadual de Trânsito, Eric Vieira. Um prazer estar em sua presença. Senhores, é de grande alegria poder estar aqui hoje falando com vocês. Eu sou examinador de trânsito. Quem é que me conhece como examinador de trânsito? Eu acredito que, como examinador de trânsito, nós, eu e vocês, sempre estivemos muito perto. Foi uma honra, por exemplo, ao chegar aqui, poder dar um abraço no meu amigo ali, que até me machucou. É forte, olha o tamanho dele. Fica em pé, por favor. Olha o tamanho dele. mas é uma honra estar aqui com vocês, porque eu via vocês diariamente nas áreas de exame, nós poderíamos, podíamos juntos, num trabalho ético, moralmente correto, estar trabalhando a formação de futuros condutores para a prática da direção veicular no trânsito. Então, muito obrigado pelo convite. educação para o trânsito. Muito se tem falado na importância de vidas e números. Quando nós falamos em trânsito, muitas das vezes nós pensamos em números de mortes e lesões no trânsito, porque hoje nós temos uma campanha do governo cujo nome é Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, chamado de Pena Trans, e muitas das vezes esse termo nos leva a pensar em índices. Nós temos que diminuir em 50% os índices de mortes e lesões no trânsito em âmbito nacional. Só que, quando nós falamos disso, nós pensamos em índices. Quem aqui, hoje, é um índice? Eu não sou um índice, o André não é um índice, você não é um mero índice, você não pode ser considerado um mero índice. Nós aqui temos uma, duas, três, quatro, quantos tivermos, nós temos vidas. Você é uma vida e é uma vida importante. Ao seu lado tem alguém que te ama, ao seu lado tem alguém que precisa de você muitas das vezes para crescer e ao seu lado tem alguém para estar junto contigo, lhe dando as mãos e ajudando a levantar a porta do seu SFC. E muitas das vezes é a sua esposa. Parabéns, André, por honrar a sua esposa aqui na frente. Senhores, nós, eu e você, somos vidas. E como nós podemos fazer para diminuir os índices de mortes? O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões do Trânsito, ele fala justamente de um dos seus pilares que está naquela triologia dos SES, muito sabiamente falada pelo André, que é justamente a educação para o trânsito. nós ouvimos falar que a matemática é importante, a geografia é importante, na matemática nós aprendemos a fazer contas, na geografia nós aprendemos o nosso contexto geográfico e as questões políticas da nossa vida, na ciência nós aprendemos coisas pertinentes ao corpo humano, à terra, ao solo, mas quando falamos de educação para o trânsito, nós estamos falando em salvar vidas. O trânsito e a sua educação é uma das principais matérias que deve existir na grade de um currículo de uma pessoa. E dentro desse contexto, eu quero que vocês participem aqui comigo. Quantos aqui, por favor, possuem habilitação? Eu não acredito que seja a maioria, não. eu acredito que sejam quase todos. Nesse contexto, uma das principais figuras organizacionais que esteve presente na sua vida, quem foi? Os Centros de Formação de Condutores representados aqui pelo André e por cada um de vocês. Cada vida que possui uma habilitação dentro do seu bolso, dentro da sua carteira, dentro do seu celular, porque hoje você pode ter a evolução tecnológica e o DETRAN aderiu a essa evolução tecnológica tanto no aplicativo do próprio DETRAN quanto na carteira digital de trânsito. Você pode ter a sua habilitação na palma da sua mão, mas quem fez essa diferença na sua vida para que você pudesse ter essa habilitação? O Centro de Formação de Condutores. Pode passar, por favor, o slide? A importância da educação para o trânsito é a importância para salvarmos vidas. No mundo, no mundo, 1,35 milhão morrem anualmente. A cada 23 segundos, no mundo, morre uma pessoa no trânsito. Nós temos diversos pilares capazes de transformar o trânsito, como são as questões dos veículos, como são as questões voltadas para as vias seguras e vias capazes de abraçar o cidadão, porque o sinistro é inevitável. Mas, se nós tivermos vias capazes de diminuir as consequências de um possível sinistro, ou seja, é a linguagem que nós tratamos hoje para acidentes, mas o acidente é evitável, o sinistro, muitas das vezes, é inevitável, mas as vias podem abraçar você, mas o principal e um dos principais pilares é a educação. Foi falado hoje de fiscalização para o trânsito. Quando nós falamos de fiscalização para o trânsito, para pensar, por exemplo, na sua mãe, para pensar, por exemplo, no seu educador que lhe fez crescer dentro de padrões éticos e morais. Quem aqui eu aprontei quando criança, deputado? André, meu presidente, todos presentes na mesa, eu aprontei muito quando criança e muitas das vezes eu precisava de um puxão de orelha e uma palmadinha, mas isso era simplesmente para me punir, isso era para me educar. Esses dois pilares de educação e fiscalização andam juntos a fim de promover ambos a educação. Quando nós olhamos o Código de Trânsito brasileiro, o nosso quarto do Código de Trânsito, nós podemos observar a exaltação à vida que o Código nos trouxe. Logo no artigo 1º, em parágrafo 5º, diz lá que a vida deve ser preservada e nela incluindo o meio ambiente e as ações dos agentes do Sistema Nacional de Trânsito devem zelar pela segurança viária. Um trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Mas, quando nós começamos a passar as folhas do nosso Código, surge a importância que você, CFC, possui. Surge a importância que você, instrutor, você, diretor de ensino, diretor geral, ali tem a importância que você possui, pois, ao passar as folhas do nosso Código, vem lá a educação para o trânsito. É o dever prioritário dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. E, como instituição educacional, vocês são capazes de mudar o rumo e o futuro de um condutor que poderia estar caminhando, não para a vida, mas para a morte. E, nesse engajamento, o DETRAN, como está aqui o nosso presidente, Adolfo Konder, tem andado de mãos dadas com o ICF-6. Eu me lembro que nós participamos de algumas reuniões juntas, inclusive o deputado estava presente na presidência do DETRAN, onde nós estivemos buscando melhorar os atendimentos para o ICF-6, porque o presidente do sindicato sempre está presente lá, preocupado e engajado na causa do ICF-6. E, com isso, nós visamos o quê? Atender a população. Nós queremos atender a população atendendo aos senhores de modo que um bom serviço a cada dia possa ser construído e melhorado, mas isso, para isso, o poder público, a gestão pública e o pilar da educação para o trânsito composta pelos ICF-6 devem estar andando de mãos dadas. Hoje, eu ouvi uma palavra falada pelo diretor de habilitação e ele falou o seguinte, a educação no trânsito é um reflexo da sociedade. A educação no trânsito, muitas das vezes, é um reflexo na sociedade. E essa frase foi dada num simpósio em que o Detran, comprometido com a educação para o trânsito, fez ainda esse mês, onde o nosso servidor de carreira, chamado Mancildo, ele falou essa frase. E, hoje, o diretor de habilitação falou, Joel, essa frase eu achei muito bonita. Não deixe de falar essa frase, não. A educação para o trânsito, a educação no trânsito é um reflexo da sociedade. quem, quem, eu, tenho sido em meio a essa sociedade? Será que eu, Joel, posso ser a mudança que o trânsito precisa? E isso eu me coloco a pensar a mim. Eu quero, hoje, sair daqui. Será que eu tenho observado as normas e as regras de trânsito? ao sair, eu tenho usado o meu cinto de segurança? Ao conduzir o meu veículo, eu abro mão do uso do meu celular? Ao fazer uma mudança de faixa, eu antecipadamente, eu observo as cautelas necessárias? É a falta B da grave, não é isso? Será que nós temos seguido as orientações, e isso eu estou falando para mim, que nós precisamos para transformar o trânsito? Sejamos eu, sejamos você, a mudança que o trânsito precisa. Muito obrigado. Anunciando a presença do representante do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito, e do CIAES, do Sindicato dos Instrutores. Convido agora, na sequência, ao presidente Adolfo Konder, para fazer o uso da palavra. Boa tarde, boa tarde a todos. Queria saudar o nosso querido deputado Márcio Galberto, que já tivemos tantas reuniões lá falando das CFCs que nos tornamos amigos, temos essa afinidade em comum com o André, também, de ser flamenguista. Infelizmente, o Joel é vasco. Nem tudo é perfeito, mas, deputado, primeiro, uma alegria porque, como o Joel falava aqui da Casa do Povo, ter um deputado da qualidade do senhor aqui entre nós, acho que qualifica muito o Estado do Rio de Janeiro e o Legislativo. eu sou seu fã mesmo na sua atuação, sei o quanto o senhor abraçou a questão dos CFCs, mas sei também o quanto o senhor tem abraçado grandes bandeiras para o nosso Estado, na defesa da família, da vida, coisas que eu corroboro e, como cidadão, eu não posso deixar aqui de lembrar da sua atuação, o quanto tem sido importante para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui o cidadão Adolfo Konder dizendo da figura do deputado Márcio Calberto pela sua atuação aqui no Parlamento. Então, parabéns mesmo porque a gente fica muito feliz de ter um deputado da sua qualidade. Saudar o nosso... Saudar o nosso querido Joel, que é quase nosso palestrante oficial do Detran, então está sempre presente nas missões, mas acho que mais do que justo é um servidor do Detran, toca um papel importantíssimo e eu tenho colocado cada vez mais funções para ele e ele tem conseguido tocar por sua capacidade. É examinador, mas é um grande palestrante, profundo conhecedor das questões de trânsito, então é a demonstração da qualidade do servidor público também do Detran. o Joel é esse exemplo. Saudar a Carol aqui, representando as mulheres no trânsito, a Lilian aqui também, Educação do Trânsito Infantil, que é importantíssimo esse tema, o nosso Schmidt aqui, representando o comando lá da nossa Lei Seca, nosso querido amigo André, que também falou aqui com muita propriedade sobre a importância dos CFCs. Saudar o Armando, que é nosso coordenador e assumiu essa função há pouco tempo e tem feito com um grande louvor, o nosso querido vice-presidente do CETRAN, André Novo, a equipe que está aqui, Pierre, a equipe do Detran toda aqui presente, os demais membros do CFC. Dizer que a gente está quase chegando ao final do Maio Amarelo e eu ouvi ali o entusiasmo do André falando da importância dos CFCs e na reflexão depois do complemento da fala do Joel, a gente começa a refletir da importância do que é o sistema de trânsito. Quando o Joel fala que cada um tem o seu papel, quer dizer, desde o sujeito que dirige, desde o dono do CFC, desde o cara que está com a bicicleta, desde o transegamento, onde mesmo na rua cada um tem o seu papel nesse que é um sistema de trânsito e que cada um tem a sua importância. E quando a gente começa a ver os números aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente está completando aí, quer dizer, o Maio Amarelo começou em 2014, quer dizer, a gente completa aí quase dez anos dessa campanha e que tem tido uma importância, a gente conseguiu aí junto com o Armando levar a campanha para os mais diversos, nós fizemos uma atuação na ponte, fizemos um debate dentro da Fé Comércio, junto com o setor produtivo, temos conversado com os diversos setores da sociedade para que a gente faça essa importante mobilização. De fato, com a entrada da Lei Seca no estado do Rio de Janeiro, se a gente for olhar na última década, os números caíram, e acho que a Lei Seca teve, de fato, um papel importante, porque a gente vê nos números que são passados pelos hospitais de acidentes fatais, os números, obviamente, com alcoolemia são menores, mas ainda são grandes, e há ainda essa preocupação, e aí, como diz o Joel, é importante essa puxada de orelha porque a gente tem que estar a todo tempo fazendo essa reflexão, porque as pessoas não gostam de ser cobradas, mas quem aqui não passou na vida por algum familiar que já teve um acidente ou algum familiar, eu, antes de ser presidente do Detran, passei por uma dessas, indo para São Paulo, deputado, eu ia para São Paulo dirigindo o carro, quando chegou ali no tradicional trânsito que tem em Guarulhos, o trânsito parou o carro, deu 30 segundos, veio um carro atrás de mim, entrou, meu filho na época tinha um ano, estava, graças a Deus, certinho na cadeirinha, eu, te sinto de segurança, minha esposa estava atrás na época com o meu filho, eu digo que eu saí do carro e não tinha coragem de olhar, do jeito que o carro ficou, eu falei, só um milagre para, aí a moça que estava do lado no trânsito falou, olha, deixa que eu olho, está tudo bem, ele está, e saindo desse carro atrás, uma turma, vindo provavelmente de uma festa, sei lá de onde, completamente embriagado, na época a Polícia Rodoviária Federal nos atendeu de forma brilhante, muito rápido, a gente foi socorrido e foi para o hospital próximo ali em Guarulhos, graças a Deus, está tudo certo, meu filho hoje já tem 18 anos de idade, entrou na universidade, mas foi talvez um dos maiores sustos da minha vida, porque eu não tinha, minha perna, já tremia tanto que eu não conseguia, aí a moça falou, você quer que eu vá no carro olhar como é que ele está? eu falei, quero, porque eu não tenho, não tinha coragem. Então, essa reflexão e essa conscientização dentro da nossa casa, e aí passa por, assim, o Detran tem um papel fundamental, as CFCs têm um papel fundamental, porque são, obviamente, que estão ali diretamente na formação, mas a gente, na nossa casa, também tem esse papel. Então, se a gente não entender que cada um, nesse sistema, tem a sua importância, não adianta a gente colocar todo, eu sei da importância, realmente, vocês estão lá na ponta, os CFCs, mas não adianta que se ele chegar em casa e tiver um exemplo, eu digo, eu, quando assumi o Detran, falei, eu quase não dirijo, toma esse cuidado, até pelo papel que eu ocupo, pelo carro que eu ocupo, ter imenso cuidado, imenso cuidado. Então, a gente tem que dar o nosso exemplo. E aí, quando a gente vai observar os dados, obviamente, a gente teve uma queda grande fruto da pandemia, nos anos, em especial, 2020, foram 14.810, trouxe alguns números aqui, 14.810, depois, em 2021, quando as pessoas começaram a sair mais um pouco, já foi para 15.794, depois, em 2022, chegou a 17.199, quer dizer, as pessoas começaram a ir para a rua. Óbvio que, em paralelo a isso, quer dizer, na última década, a gente teve um crescimento no número de veículos no nosso estado de 23%. A gente está chegando a quase uma frota de 8 milhões de veículos no estado do Rio de Janeiro. isso é um número grande. Não me engano, nós somos, acho que, a terceira frota do país. Então, é muita gente dirigindo, é muito carro na rua. A gente tem, em 2021, a gente tinha 5.937.000 1.106.000. Você vê como vocês trabalharam, como a turma do ICF, vocês trabalharam. A gente está falando de um número de mais de 150 mil pessoas em um ano foram habilitadas pelo trabalho de vocês, e com todos os desafios que a gente sabe que vocês viveram no período da pandemia. Nós estamos falando de um número significativo, você colocar 150 mil, poucas cidades, tirando a região metropolitana, na Alves Baixada Fluminense São Gonçalo, tem uma população de 150 mil pessoas. A gente botou 150 mil novas pessoas passando a ter habilitação. Agora, ainda é, e aí a Lilian está aqui para falar da educação no trânsito infantil, ainda é um desafio em especial na fase, e aí eu acho que o papel da escola, deputado, a escola tem um papel, outro dia eu falava com a secretária Roberta, para a gente pensar ações em conjunto, do quanto o papel da escola também é determinante nessa questão da educação no trânsito. Nós temos uma rede grande, quer dizer, o jovem passa ali pela escola e acho que tem que estar ali na grade curricular, a gente tem que pensar, e aí já deixando, assim, do ponto de vista de proposta para o próprio deputado, é de como a gente pensa dentro dessa grade, pelo menos ali no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, que é papel do Estado, como é que a gente aborda esse tema tão importante, quer dizer, como é que o jovem que está ali saindo já pensando em dirigir um carro, quer dizer, como é que ele pensa em estar ali, como é que a gente pode botar os professores e como é que a gente aborda temas como esse, por quê? porque ainda é, e se a gente olhar aqui os números, o Joel sabe disso, e a turma nossa da estatística faz um trabalho brilhante, o maior número de acidentes, e quando a gente vai ver o número de ferimentos por faixa etária, está na faixa dos 19 aos 29 anos, e é mais do que o dobro do que a outra faixa etária, então, quer dizer, a gente precisa tratar essa questão em especial do chamado adulto jovem, o que hoje é chamado, a Organização das Nações Unidas entende como adulto jovem, que é essa faixa dos 18 aos 19 anos, que é a que tem o maior número de infrações, a gente ainda tem um número alto, com todo o controle que as prefeituras têm plantado, a gente tem feito um trabalho em Detran muito forte com a equipe também, lá, Joel, Marquinhos, Hugo Leonan, na questão da municipalização do trânsito, formando, não é, Joel? Acho que a gente formou no ano passado 75, 76 municípios já estão, já estão no sistema municipal, com o sistema municipal de trânsito, portanto, eles podem fazer, emitir infrações de trânsito, podem estruturar o seu sistema com as infrações, isso é importante, quer dizer, o papel que o Armando faz aqui com a equipe de educação do trânsito é fundamental, mas ao mesmo tempo, quer dizer, tem que ter às vezes o puxão de orelha, que é a questão obviamente das infrações, a gente não pode achar que isso é normal, andar em alta velocidade, passar no sinal vermelho, a gente tem que tomar todos esses cuidados, quer dizer, então, no ano 2022, no estado do Rio de Janeiro, chegou a 3 milhões, aqui os dados que é do nosso equipe, 3 milhões 768, quer dizer, é quase, a cada dois carros uma multa, então, ainda é um número muito grande, e, obviamente, ainda, nós, homens, ainda somos o que cometemos ainda o maior número de infrações no trânsito, então, quer dizer, é outro desafio que a gente tem para a nossa sociedade, a reflexão da responsabilidade dos homens. se a gente for olhar, e aí, ao Schmidt, aqui na Lei Seca, 14,7% das vítimas atendidas apresentam indícios de uso de bebida, ainda é um número grande, mas que, obviamente, o papel a gente, com recursos do Detran, isso é muito importante, a gente conseguiu aumentar em muito as equipes da Lei Seca, quase dobramos o número de equipes da Lei Seca, e esse que é um programa que hoje é referência, quando a gente vai nos encontros de Detran, nos encontros da Associação Nacional de Detran, e a Lei Seca do Estado do Rio de Janeiro, é, de fato, uma referência no país, então, o papel é indiscutível do que a Lei Seca tem feito no nosso Estado, acho que, e teve um papel didático, pedagógico nessa história, porque, de fato, as pessoas que são abordadas ali, na sua maioria depois têm que passar pelos cursos lá, etc., de reciclagem, então, esse papel é fundamental que a Lei Seca tem implantado aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, deputado, eu fico muito feliz da gente poder estar aqui discutindo esse tema, que o nosso maior amarelo seja os 12 meses do ano, na verdade, que a gente consiga fazer essa reflexão de forma permanente, que a gente também não fique só, e aí a importância desses encontros é que a gente para um pouco e sai da caixinha, quer dizer, o André sai lá do CFC dele, que a esposa abre todo dia, com a turma perturbando, querendo, vamos correr, eu quero fazer, quando é que tem aula, marcando aula, o Schmidt sai lá da estrutura dele, lá do palácio, junto com a Secretaria de Governo, e a gente senta aqui, de fato, e aí não é para a gente só fazer o discurso, é para a gente pensar assim, como é que, de repente, a CFC não pode, e o deputado pensar alguma coisa de que a CFC pode ajudar na escola estadual? Pode, não pode? Vocês têm instrutores, quer dizer, como é que a gente pode pensar um programa que envolva, de repente, as autoescolas? Eu sei que a Lei Seca já vai em algumas escolas, mas como é que a gente, através lá do, o Armando, com a nossa educação, o Armando Uema, que é o nosso coordenador de educação, não pode, de repente, potencializar esse trabalho que a Lei Seca já faz e vamos levar em todas as escolas, vamos no Estado todo. Como é que a gente pode chamar, e aí acho que o deputado pode ter esse papel importante, como é que a gente chama os prefeitos para essa discussão? Porque, se a gente for olhar, a gente tem conversado muito com a equipe do INTO, o INTO é uma referência para o Estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Traumato-Ortopedia, que fica ali, próxima, não sei se ali já é Avenida Brasil, enfim, fica ali na entrada da Avenida Brasil. O INTO é uma referência internacional, e para a gente é um orgulho estar no Estado do Rio de Janeiro. Mas, se você conversar com a diretora do INTO, ela vai te mostrar ali, assim, a fila gigantesca do país todo. Vem gente de Roraima, vem gente do Acre, que se acidentou de motocicleta, que teve um acidente lá em Roraima, e ficam aqui na fila para o atendimento, porque o INTO é uma referência no país. No país. E aí ela nos chamou e falou, olha os dados da questão, em especial, ela tem uma preocupação grande com acidentes com motocicletas. Como é que a gente integra, como é que a gente dá publicidade a esses números do INTO? Como é que a gente chama os nossos prefeitos? Tem alguns que pedem apoio do Detran, como é que a gente ajuda a fiscalizar mais? Como é que a gente explica o seguinte? Isso tudo aqui, no final, quer dizer, quando o sujeito se acidenta de uma motocicleta, eu me lembro, na época eu trabalhei em São Gonçalo, e a gente, na época, ali na BR-101, tinha o piscinão. E aí a gente começou a perceber que, na época do verão, o pessoal se animava, tomava uma cervejinha a mais, e no piscinão ia dar mergulho, achando que estava mergulhando de piscina de cinco metros. E, paulada na cabeça. o pronto-socorro ficava lotado. Aliás, São Gonçalo tem ali no Colo Bandê também um hospital do Estado que atende traumato também, acidente de trânsito, referência também. Então, começava a lotar o hospital. Quer dizer, o que a gente está falando é o seguinte, quem é responsabilidade do outro também, e a gente precisa conscientizar, sai do teu bolso, sai do teu imposto. essa conta entra para todo mundo. Porque depois, quer dizer, é a família lá com o Armando, no trabalho que eles fazem psicológico no NAVE, que tem que atender toda a família, que às vezes, nesses acidentes, fundamentalmente esses acidentes fatais, há um trauma para toda a família, em especial quando são jovens, e é difícil. Quer dizer, alguns também ficam com deficiências permanentes e isso gera, obviamente, todo, além, obviamente, do trauma e da dor da família, gera todo um custo para aquela família. A gente vê casos, a família, olha, mãe e pai trabalhavam, houve um acidente, para a mãe de trabalhar e para dar só assistência e habilitação, reabilitação. É um desafio, enorme. Então, se a gente não conscientizar a sociedade do seguinte, olha, a brincadeira de, ah, vou tomar uma cerveja, vou pegar o carro. Não, é rapidinho, é pertinho ali, é o pertinho é o que dá errado. É na hora do pertinho que dá errado. Ah, não, vou só avançar esse sinal. Avançou o sinal, passou por cima de alguém, bateu no outro carro do lado. Então, acho que esse momento, quer dizer, da nossa reflexão aqui, junto com o Parlamento, e eu acredito fundamentalmente nessa parceria, deputado, é de que a gente possa, dessa nossa reflexão, e eu falava das CFCs, por exemplo, serem parceiras das nossas escolas, acho que levar o André com as autoescolas na Secretaria de Educação para a gente fazer uma conversa ampliada junto com o Armando, junto com a turma da Lei Seca. como é que a gente pensa um programa e ajuda? Provavelmente, talvez os professores não tenham braço, não tenham ainda essa questão pedagógica, mas as autoescolas têm e podem ajudar nisso, e podem dar essa conscientização. E daqui a gente pensar uma série de ações com a saúde, coisas que se tornem políticas públicas e que sejam políticas de governo, de que a gente pense através de projeto de lei, todos nós somos passageiros, eu sou passageiro, um deputado também um dia vai sair, vai descansar, vai conseguir dar atenção à família completamente, porque essa luta do Parlamento é desafiadora e a gente quer cuidar das pessoas, eu sei como é que é isso, deputado, do quanto o senhor trabalha. Então, assim, como é que a gente sai daqui, dessa nossa conversa, que quem está aqui está interessado, interessado, veio porque quer tratar de questões e torna isso aqui políticas permanentes, sejam elas educativas, sejam elas de fiscalização, sejam elas pedagógicas dentro das escolas. Então, acredito profundamente que a gente hoje aqui está num debate que vai gerar frutos futuros, e a gente vai olhar para trás e vai se orgulhar muito, deputado, de poder ter passado essa tarde aqui com o senhor, coordenando esses trabalhos. e vou deixar aqui o lema do nosso Maio Amarelo, que é no trânsito, escolha a vida. Obrigado, deputado. Obrigado a todos. A pedido do pessoal da técnica, é sempre que alguém for falar, manter mais ou menos esse espaço. E uma observação única, que não respeitou, foi o torcedor do Vasco, doutor Adolfo. Anotando aqui, honrosas presenças da Polícia Rodoviária Federal, representantes da Lei Seca, da Polícia Civil, da CETREMP e ONGs, também aqui presentes. E, dando sequência, vamos chamar Línea de Fátima, do CFC Cruzeiro, que vai falar sobre educação de trânsito infantil nas escolas públicas e particulares, em parceria com os CFCs. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer aos idealizadores aqui do evento, que está sendo maravilhoso para a gente de CFC, a todas as autoridades presentes, e aos nossos parceiros CFCs, que a nossa luta é constante, sempre com sustos, com medos, mas, a cada dia, a gente vai vencendo um pouquinho em cada batalha. Bom, vou falar um pouquinho sobre a educação de trânsito infantil em parceria com o CFCs. Eu sou graduada em pedagogia, tenho pós-graduação em gestão, educação e segurança de trânsito. Trabalho há mais de 15 anos já com essa área, fazendo essas parcerias com escolas. É, assim, uma satisfação imensa. Nós desenvolvemos esse trabalho tanto em escolas públicas e particulares. A gente não cobra nada por isso, por prazer mesmo, por ser um agente de multiplicação da educação de trânsito. Para nós, a educação para o trânsito estimula nas crianças hábitos e comportamentos seguros. E a gente tem um papel fundamental para isso aí. pode ir. Está sem. Bom, ali onde estamos, nas escolas públicas, escolas particulares, educação de jovens e adultos, também atuamos na escola pública de trânsito do nosso município. Eu sou de Petrópolis, também tenho um CFC em Duque de Caxias. E, logo que começou o trabalho sobre a escola pública de trânsito do nosso município, nós tínhamos uma parceria onde vários CFCs, eles atuavam dando aulas para charreteiros, motoristas de ônibus, motoristas de táxi, motoristas em fratores. Isso foi muito legal no nosso município e eles deram essa chance, essa iniciativa para o CFCs e todos os professores que atuavam na escola pública de trânsito eram de CFCs. Escolas públicas e particulares e também o EJA. E, assim, quando nós começamos a desenvolver esse trabalho, eu comecei a fazer isso no meu tempo de graduação, quando eu fazia pedagogia, e eu não tinha a menor expectativa de estar em uma sala de aula. Mas eu entendia que eu estava ali pela necessidade de melhorar o meu trabalho como instrutora no meu CFC, para melhorar o conhecimento, para trazer coisas melhores para os nossos alunos ali dentro. No curso de pedagogia, nós já tínhamos muitas meninas que já eram professoras, professores, e todos os trabalhos que eu podia desenvolver das atividades acadêmicas, eu tentava voltar sempre para a área do trânsito. Isso é um vício, uma cachaça. Então, assim, a gente que tem um CFC que é de pai para filho, a gente cresce ali dentro, então, a gente enxerga trânsito em tudo, até numa receita de bolo, se bobear. E, assim, eu fazia. Todas as atividades que eu podia desenvolver dentro da minha vida acadêmica era voltada para o tema de trânsito. Bom, com isso, as minhas parceiras de faculdade, que já eram atuantes dentro de escolas, elas sempre solicitavam para ir fazer um trabalho, desenvolver um projeto de educação. Então, eu tinha um estágio eterno. Para eu poder sair do CFC sem meu pai brigar, eu falava, pai, tem que fazer estágio. e ia desenvolver algum projeto alinhado com a escola sobre educação de trânsito, que era muito legal. Bom, aqui são algumas visitas que nós temos aí da criançada. A princípio, nós fazíamos as atividades nas escolas. Só que, assim, eles estavam no ambiente deles. A gente não conseguia muito trazer uma vivência. Apesar de a gente fazer um projeto, fazer todo um planejamento para a atividade que a gente ia desenvolver dentro da escola, não estava legal. Aí, algumas escolas eram próximas do nosso CFC e a gente começou a fazer o caminho inverso. Ao invés de a gente fazer as visitas, nós trazíamos as crianças para dentro do CFC. Bom, o nosso intuito era, primeiro, tornar a aprendizagem mais significativa para todos. Eles precisavam entender. E, nesse contato, a gente ia vendo as vivências dessas crianças e, mesmo tendo feito todo um planejamento para aquelas visitas, então, a gente sempre aproveitava as vivências que eles tinham. Bom, o nosso propósito principal é transformar a educação de trânsito num projeto contínuo de construção. Isso não pode parar. A gente sempre ouvia isso na faculdade, que é de pequenino que se torce o pepino. E, assim, a gente tentava fazer, levar para as crianças a importância da educação. nem sempre eles tinham experiências legais da casa deles. Era um pai bêbado, era alguém que aumentava o limite de velocidade, eram veículos que não estavam em bom estado de conservação. Então, sempre tinham histórias que, às vezes, traziam traumas. A gente, na condição de adulto, você pode se negar a ter uma carona com o motorista bêbado, você pode se negar a sair com qualquer outra pessoa que não esteja dentro dos padrões ideais para você estar pegando uma carona com ele naquele momento. Uma criança, não. Ela é vítima daquele momento de sair com seus pais, com o motorista bêbado, e ela não pode fazer nada. Ela não tem poder de escolha. Ela entra num carro e ponto final. Então, aqui, a gente tem alguns momentos diferentes com essas crianças. a gente tenta sempre fazer o estímulo dos alunos com hábitos e comportamentos seguros. Todo o projeto é voltado de acordo com o planejamento da escola. Pode ir, por favor. Nós fazemos várias atividades com eles, desde contação de história, teatros. Nós cantamos, eu sempre aproveito, a gente faz muita pesquisa. Hoje em dia, nós temos muito material disponível na internet, gratuitos, inclusive, para ensino fundamental, ensino médio. Quem quiser desenvolver esse trabalho, não é tão difícil assim. Você não precisa ter aí uma formação de professores para isso. Se a gente tiver boa vontade, uma equipe bacana, eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver muito bem esse trabalho. Então, elas ocorrem, normalmente, essas atividades na Semana Nacional de Trânsito, que vem alinhada com o projeto da maioria das escolas que eles oferecem para as crianças. Normalmente, fica muito tumultuado nessa semana, porque todas as escolas querem fazer a visita e, às vezes, a gente não dá conta. Normalmente, a gente também monta um kit na visita. É tudo programado. Então, ali a gente tem algumas cenas do nosso teatrinho que a gente faz com eles. Toda a nossa equipe é envolvida, desde o diretor de ensino até os instrutores. Então, a gente tem uma equipe muito engajada e as atividades são feitas de acordo com a faixa etária das crianças. Às vezes, a gente faz um planejamento maravilhoso. eles chegam lá com as vivências deles, a gente tem que mudar tudo ali na hora, mas, assim, é muito gratificante o trabalho que a gente consegue desenvolver. Bom, normalmente, o tempo médio que as crianças ficam com a gente nessas atividades é de 30 a 40 minutos. Nós conseguimos fazer de três a quatro atividades diferentes com eles. O que eles mais gostam é o teatrinho. todo material que a gente utiliza, na verdade, são materiais escolares. Nós não usamos nenhum tipo de tecnologia, porque a gente entende que essas relações precisam ser humanizadas. É muito complicado, às vezes, nós temos muita tecnologia ao nosso redor, ao entorno de nós, mas a gente esquece do principal, que as relações humanas precisam estar juntas, precisam de interação social. Então, o que a gente preza ali naquele momento é isso. A gente poderia utilizar celulares, computadores, mas o intuito não é esse. Se a gente não conseguir fazer uma interação entre eles, o trânsito é uma interação o tempo inteiro com pessoas que a gente não conhece, com objetivos diferentes, com características diferentes, talvez até por isso que gera tanto atrito. Então, a gente tenta amenizar um pouco esses atritos fazendo essa relação social entre essas crianças. Bom, o nosso objetivo é, principalmente, demonstrar para a sociedade que o CFC não está ali para trabalhar apenas num processo engessado num processo de habilitação, que nós somos capazes de muito mais que isso. Eu entendo que, como uma agente de multiplicação para a educação para o trânsito, eu preciso chegar numa escola e fazer, ensinar aquilo que a gente fala a vida inteira, que é educar. Quando você chega lá, alguém, lá nos seus 18 anos de idade, ou a idade que for que dá direito a ela para se habilitar, ela já traz uma bagagem de experiência muito grande, ela já tem a cultura própria dela, que, muitas das vezes, é muito difícil você estar mudando isso. Não são 45 horas de aulas teóricas num processo engessado que vai conseguir, às vezes, mudar o que uma vida inteira dela, a experiência familiar, que nem sempre é a melhor, é uma experiência com amigos, ou ela simplesmente nunca teve uma vivência adequada de trânsito. Então, talvez, a gente não consiga mudar ali naquele momento. Mas, se a gente começar bem antes, fazendo parceria com escolas, como bem o presidente colocou aqui, por que não as escolas não podem estar em parceria, os CFCs, estarem em parceria com as escolas, já que a gente tem um conhecimento o suficiente para estar falando sobre isso? Bom, nossas atividades, elas proporcionam como um fim geral uma das formas de exercício à cidadania. Nem todo mundo precisa de habilitação, mas todo mundo circula todos os dias no trânsito. O trânsito é de todos, seja como pedestre, seja como condutor de veículo, ciclista, motociclista. Então, todo o nosso trabalho, ele é adaptado à realidade das crianças. Você pega crianças de escolas particulares, eles chegam com motorista, com pai, com mãe, eles só têm o trabalho de sair de dentro do carro e, às vezes, atravessar, sair numa calçada e chegar dentro da escola. Tem outros, como no município que a gente trabalha em Duque de Caxias, eles chegam de bicicleta ou andam quilômetros a pé. Então, cada um tem uma realidade e uma vivência diferente. E todos eles, de forma direta ou indireta, elas são vítimas do trânsito, porque elas não têm um conhecimento amplo ainda e uma autodefesa. Alguém precisa estar defendendo essas crianças. E quem as defende nem sempre também tem um conhecimento ou a consciência necessária da importância de um comportamento seguro. Bom, aqui a gente tem mais uma atividade. Eles têm idades diferentes. Então, o projeto, ele atende a cada público. Eles começam na idade de três, quatro anos de idade, que vão dos jogos até a contação de histórias. uma das coisas que eles curtem muito quando, na entrega do kit, a gente toma todo um cuidado, e ali a gente coloca chaveiro, caneta, porta-documentos, mas eles curtem muito a habilitação que a gente projeta para eles. Ali vem o nome, vem a escola, a data do evento, e uma vez eles perguntaram para a gente se ele podia dirigir um carro com aquela habilitação. Foi meio complicado. Mas a gente respondeu que sim, até os 18 anos de idade, a bicicleta, o velotrol, o que ele quisesse ali naquele momento. Criança é muito desafiadora e muito sincera. Um dia, nós montamos uma aula maravilhosa, aí veio, acho que foi até essa turma aqui, desse slide aqui de baixo, que eles eram muito pequenininhos. Ele dá de cara com uma placa de advertência de aeroporto e a primeira pergunta que ele faz, tia, para que placa de aeroporto se avião voa? Aí, tudo que você cria naquele momento cai por terra e a gente aproveita a vivência que ele tem, a experiência que ele tem e a gente jogou todo o planejamento fora daquele dia e desenvolveu ali o que aquela criança precisava naquele momento. Bom, aqui é parte da nossa equipe, alguns deles já nem trabalham com a gente mais, a parte que eles curtiam muito era o da música, aí tinha um instrutor nosso que era muito bom de violão, então a gente usava paródias, eu gosto de pesquisar muito material e de pessoas que trabalham com a educação de trânsito na parte infantil e alguns de vocês de repente já devem conhecer a professora Irene Rios, ela é do Sul, se não me engano, eu sou fã do trabalho dela, ela faz muitas paródias, poesias, e nós usávamos e usamos muito material da professora Irene Rios, que é maravilhosa. Tenho certeza que não somos só nós que desenvolvemos esse trabalho, é uma pena que o tempo hoje, espero que seja o nosso primeiro encontro, mas a gente tem muitos talentos aí dentro dos CFCs, muita gente boa que desenvolve trabalhos muito bacanas e que talvez pela falta de oportunidade que a gente agradece imensamente de estar aqui hoje, que cada vez mais e mais possam surgir, aparecer esses talentos. Então, agradeço sempre a minha diretora de ensino, Sabrina, que está até aqui, ela sempre me ajudou a desenvolver essas atividades, e aquele é o meu instrutor que trabalha comigo até hoje. Então, o símbolo ali do nosso teatrinho foi até uma aluna que preparou para a gente, porque ela curtia muito o nosso trabalho, na época ela era professora, e ela todo ano estava lá levando o pessoal dela. Então, foi bem bacana as nossas atividades. No período da pandemia, nos últimos três anos, a gente não conseguiu fazer pelas restrições que tivemos, mas, o ano passado, a gente conseguiu voltar bem timidamente ainda, mas espero que, esse ano, a gente consiga ir a todo vapor. Na verdade, a gente nem dá conta das visitas. Então, é muita atividade que a gente tem a fazer, mas, assim, quem ainda não fez, façam. É extremamente prazeroso trabalhar com crianças. A gente precisa sair fora da caixinha, que o CFC é só para a formação de condutores. Nós somos educadores de trânsito. A gente precisa ocupar o nosso espaço. Já passou da hora, inclusive. Bom, aqui é um vídeo, acredito que não vai dar pra passar, que é de um dos momentos lá que a gente paga o nosso mico lá com as crianças. Olha o som. Olha o som. A gente... É uma das paródias da professora Irane Rios. Ela não pode faltar. Não tem problema. Então, assim, só para encerrar, nós sempre dizemos que a educação é um caminho de transformação social e o CFC é um desses caminhos. Você pode, né? Nós, como CFC, devemos desenvolver esse papel. Sair um pouco lá da formação de condutores, achar que somos responsáveis apenas em estar habilitando pessoas. Nós somos capazes muito mais do que isso. Juntos salvamos vidas. Obrigada. Eu comunico a todos que o presidente Adolfo Konder tem uma outra agenda e pede para se retirar, mas vai ficar muito bem representado também, não é, presidente? Muito bem. Na sequência, essa equipe fantástica, que tem salvado tantas vidas, Lei Seca, apresentação sobre suas operações de fiscalização, acompanhamento e programas. senhor deputado Márcio Galberto, senhor presidente Adolfo Konder, demais componentes da mesa, senhoras e senhores, boa tarde. A gente vai dar aqui uma apresentação especificamente da Operação Lei Seca, mas eu vou acabar repetindo muito do que os colegas já disseram aqui, porque não tem como falar de trânsito, de salvar vidas sem falar sobre educação. Vamos iniciar com o álcool, já que é a essência da Operação Lei Seca. O álcool é uma substância psicoativa depressora do sistema nervoso central que causa alterações, comportamentos, aumenta a agressividade e diminui a atenção. O álcool tem os seus danos individuais apresentados aqui no cérebro, no sistema imunológico, ossos, aparelho digestivo e no sistema endócrino. E danos sociais, que aqui sim é a essência do nosso tema. Esses dados foram extraídos do Instituto de Segurança Pública e de 13% a 50% dos casos de estupro e atentados ao pudor têm presença de álcool. 15% a 66% de todos os homicídios, agressões sérias, o agressor, a vítima ou ambos tinham ingerido bebidas alcoólicas. Muitas vezes, esses crimes são de casos passionais. 52% dos casos de violência doméstica, como acabei de falar, de crimes passionais, presença de álcool. 75% dos casos de acidentes de trânsito com vítimas fatais, o álcool era um dos componentes. A dependência da população brasileira com relação às substâncias psicoativas, 12,13% da população brasileira tem dependência em álcool, 9% em tabaco e 1% em maconha, isso por dados do Instituto de Segurança Pública. Em 2022, no Estado do Rio de Janeiro, nós registramos 18.804 acidentes de trânsito, tendo 1.894 vítimas fatais, 19.704 lesões corporais e 42 milhões de reais gastos em acidentes de trânsito. O objetivo da Operação Lei Seca é salvar vidas reduzindo o número de acidentes de trânsito. E, quando a gente olha o valor gasto ali com relação ao trânsito, a gente vê o quanto a conscientização e o quanto o trabalho na redução de acidentes pode contribuir não só para salvar vidas como para a melhoria de todo o Estado. Uma vez que tivemos 42 milhões de reais gastos em acidentes de trânsito. Imagina se não tivéssemos acidente algum, vítima alguma, o que esses 42 milhões de reais não poderiam estar sendo utilizados pelo poder público para o benefício da nossa sociedade. Então, trabalhar para minimizar o trânsito, para melhorar o trânsito, para reduzir os acidentes, é fator preponderante para a qualidade de vida da nossa sociedade. A missão da Operação Lei Seca, como eu falei, salvar vidas, conscientizar e fiscalizar, necessariamente nessa ordem. Como todos nós já vimos aqui, a educação é fator preponderante para a gente atingir qualquer sucesso e qualquer alteração no comportamento social. nossa filosofia laboral é trabalhar com educação e conscientização no trânsito, tendo caráter não apenas punitivo, mas principalmente educativo, e a operação possui uma abordagem diferenciada. Quando a gente trata aqui que o caráter não é punitivo, mas principalmente educativo, o próprio binômio da Operação Lei Seca aparece, educação e fiscalização. E, na educação, nós temos a atuação com as equipes de educação, compostas, inclusive, por agentes PCDs oriundos de acidentes de trânsito aonde o álcool estava presente, fosse, por conta da ingestão deles, causadores e sequelados dessa lesão, fossem eles como meras vítimas de um condutor que estivesse sob influência de álcool. Então, eles trazem toda essa experiência, isso é trazido à sociedade, os riscos da mistura álcool e direção. De várias formas, não só nas palestras feitas à população, de um modo geral, como também em ações, como a colega Lili mostrou, em ações em escolas, tratando, prevenindo o problema, e não só tratando a consequência. Então, já vem tratando desde a escola para trazer essa conscientização da criança, para formar o condutor melhor no futuro. E aí, sim, caso todo esse trabalho de conscientização, de educação, em todas as suas faixas, não tenha surtido o efeito desejado, o efeito pleno, aí, aproveitando aqui a fala do amigo Joel, vem um puxão de orelha, vem a fiscalização. Vem a fiscalização na qual nós buscamos reforçar a importância de se entender os riscos da mistura álcool e direção. Então, nessa hora, as nossas equipes vão fazendo a fiscalização e aplicam as medidas necessárias ali para ratificar tudo aquilo que já foi passado de forma educacional para toda a nossa sociedade. A nossa visão é essa, é reduzir o percentual de ocoolemia através da educação e fiscalização a patamares pré-pandemia. Por que a gente diz a patamares pré-pandemia? Porque, como os senhores podem ver, é oscilante, por várias questões psicossociais que podem alterar a avaliação e o resultado da fiscalização, mas nós vínhamos de 2009, quando a Operação Lei Seca teve início, foi criada em 19 de março de 2009, quando ela começou, nós tivemos uma linha descendente até o ano de 2019. Em 2020, tivemos o isolamento social, então, muitas coisas ali a gente deixa de mensurar porque são dados que acabam ficando irreais de um cotidiano normal. E, pós-pandemia, como já foi falado aqui anteriormente, nós vimos a ascensão, de novo, dos índices de pessoas sobre infância de álcool, o número de acidentes elevando, isso fez com que a Operação Lei Seca tivesse a percepção da necessidade da sua atuação e até mesmo aprimoramento de ações. E, quando a gente fala aqui, que nós buscamos retornar aos patamares pré-pandemia, é por questões apenas numéricas. E, aqui, vamos entender, aproveitando novamente o que o colega Joel falou, são índices, vamos transformar isso em vidas. porque, aqui, eu não tenho como dizer quantas vidas estão salvas, mas eu tenho como dizer que, de 2011, de 2019 a 2011, a redução de vítimas foi grande, porque eu flagrava 10,5% de pessoas sobre influência de álcool em 2011. E, em 2019, nós estávamos em 4,3%. Isso mostra como essa campanha veio trazendo o resultado e a população foi se conscientizando. O comportamento social, a cultura social foi se alterando para uma cultura mais saudável, mais digna, mais coerente com o trânsito. Aqui, nós temos os dados de vítimas fatais do Rio de Janeiro. E esse corte em vermelho nada mais é do que o corte de início da Operação Lei Seca. Então, as medidas, as campanhas de conscientização de trânsito sempre existiram e devem continuar existindo. Nós devemos continuar nessa caminhada, estamos no caminho certo. Mas o que se viu em 2009 de ruptura que ainda não se tinha foi o surgimento da Operação Lei Seca. Então, a gente traça esse paralelo desde o surgimento da Operação Lei Seca, a contribuição que trouxemos auxiliando na redução dos índices. Como eu falei, eles oscilam por conta das questões psicossociais que estão envolvidas, mas ele vem em uma descendente. E esse é o nosso objetivo, é sempre reduzir o número de vítimas fatais. Então, aqui a gente já pode ver o quanto a Operação Lei Seca contribui para salvar vidas. E eu vou trazer em dados específicos mais à frente a importância e a quantidade de vidas que podem ter sido salvas. Aqui nós temos o número de vítimas não fatais. Nós temos alguma elevação no caso de vítimas não fatais. Pode parecer, inicialmente, algo ruim. Ah, subiu o número de vítimas não fatais. Já paramos para analisar com o dado anterior das vítimas fatais que reduziu absurdamente que foram vidas salvas? Os acidentes por outras questões ainda continuam acontecendo, como tratamos aqui, imprudência, imperícia, negligência, o excesso de velocidade, outros fatores, às vezes, sem a presença do álcool, mas que acabaram, ainda assim, continuando a ocorrer, mas sem o envolvimento dessa mistura álcool e direção, esse acidente foi menos danoso, continua sendo muito grave, mas foi menos danoso porque a vida não foi perdida. Como funciona a operação lei seca? Tratando agora mais a realidade da fiscalização, o segundo momento, a gente está falando da educação, da conscientização e agora da fiscalização. Essa é uma fotografia da estrutura da operação, ela é uma operação multidisciplinar composta por policiais militares, agentes da Secretaria de Governo e agentes do DETRAN fazendo a composição da equipe para o sucesso da fiscalização. Dando continuidade a essa explicação, então, essa composição tripla nesses três órgãos são dos segredos do sucesso da operação porque constantemente um órgão adita o outro, ele vai auditando o outro nas suas ações. Então, aquela história do jeitinho brasileiro, ele foi quebrado com isso, porque quando eu abordo um cidadão, um policial, por exemplo, meu colega, aí ele olha, poxa, e aí, tudo bom? Estou atrasado, dá para me liberar? Aí eu vou no jeitinho brasileiro, claro, vai lá, meu colega, eu já conheço, não posso fazer isso, porque tantos agentes da Secretaria de Governo quanto os do DETRAN vão olhar, opa, calma aí, por que ele foi liberado? O que tem de errado? Esse não é o procedimento, todos têm que fazer o teste, então, eu já não dou o jeitinho, seja um amigo do agente da Secretaria de Governo, seja um amigo do agente do DETRAN. O jeitinho foi quebrado nessa auditoria constante que nós fazemos diariamente no serviço. E, visando, né, essa redução contínua de índice, as necessidades, essa continuidade da operação, foram apresentadas propostas, e após massivos investimentos do Governo do Estado na Operação Lei Seca, em detalhadas exposições sobre a real necessidade da operação, nós tivemos a expansão, até, contribuindo com o que o presidente Adolfo Konder já vinha trazido sobre a expansão da equipe, não foi quase dobrado, realmente dobrou, nós subimos de 15 para 30 equipes de fiscalização, e de 6 para 8 equipes de educação. Então, realmente, isso foi o entendimento do Governo do Estado do quanto precisava investir na Lei Seca, do quanto a Lei Seca realmente vinha contribuindo para esse sucesso. Nessa expansão, nós tivemos a aquisição de viaturas, seis viaturas do modelo Gol, seis vans, oito motocicletas, quatro viaturas do modelo Peugeot, duas vans adaptadas para esses nossos agentes PCDs, que requer essa característica especial para a locomoção deles, e 12 fiorinos. Essa estrutura toda é a logística que transporta o nosso efetivo e que permite as ações em todo o Estado do Rio de Janeiro. A Operação Lei Seca se manifesta seja através da educação quanto da fiscalização em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. E, ao longo desses 14 anos, como eu falei, a Lei Seca teve início em 19 de março de 2009, a Operação, então, ao longo desses nossos 14 anos, nós tivemos apenas de fiscalização 33.338 ações, nas quais nós tivemos 4.034.625 condutores abordados. O presidente Adolfo Konder trouxe aqui a informação de que nós estamos chegando em uma frota de quase 8 milhões de veículos. Então, é claro que não é exato, mas metade da frota de veículos do Estado do Rio de Janeiro foi fiscalizada. E, nessas fiscalizações, infelizmente, nós tivemos 868.657 pessoas multadas por infrações diversas, não necessariamente álcool e direção, mesmo porque a Operação Lei Seca é uma operação policial de trânsito, então, com foco principal na mistura álcool e direção, mas tudo que envolve o trânsito é fiscalizado. Então, aqui nós temos infrações diversas nesse rol. Tivemos 239.188 CNHs recolhidas nesse processo de fiscalização. Condutores ali com suas infrações precisaram ter essa medida administrativa aplicada. E, dessas infrações todas, nós tivemos 245.131 condutores que recusaram a realizar o teste. Tivemos 25.721 condutores que realizaram o teste e registraram o índice administrativo. Estavam com álcool no seu organismo e índice administrativo. E 8.429 pessoas que realizaram o teste continham um percentual de álcool a nível criminal, além das medidas administrativas, foram presos em flagrante por crime de trânsito e conduzidos à delegacia para os procedimentos legais. Um total de alcoolemia de 279.281 pessoas. Então, eu mais cedo falei que a Operação Liceca salvava vidas. Está aqui. Eu posso afirmar que a Operação Liceca salvou pelo menos 279.281 vidas nesse tempo. Por que pelo menos? Porque nós tiramos de circulação, temporariamente, é claro, 279.000 pessoas que eram vítimas de si próprios e ainda poderiam levar terceiros com eles. Então, esse número de vítimas poderia ser muito maior. E quando a gente fala que a Operação Liceca salva vidas e nós falamos dos gastos com os acidentes de trânsito, eu trago uma informação que não está aqui nos dados, mas que pode ser pesquisada. A Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, definem que um politraumatizado, vítima de acidente de trânsito, ocupa, em média, um leito hospitalar por uma semana. Uma semana de ocupação de leito hospitalar. A nossa saúde pública, como todos nós vemos, tem filas e filas de pessoas aguardando o atendimento. Imaginem se 279.281 pessoas estivessem politraumatizadas ocupando leito hospitalar por uma semana só. Eu não sou da área de saúde, não tenho esse conhecimento, mas eu vou apostar que a saúde do Rio de Janeiro não tem 279.281 leitos totais. Então, nós deixamos 279.281 leitos disponíveis ao longo desse período por pelo menos uma semana para que a saúde pudesse tratar e salvar vidas de qualquer outro caso que fosse necessário. Então, aqui eu trago o quanto a Operação Leiceca salva vidas direta e indiretamente. Além de toda essa parte de salvar vidas, dessa contribuição toda para a melhoria da nossa sociedade para a mudança do comportamento, da mudança cultural do comportamento social, a Operação Leiceca, como eu citei, é uma operação policial de trânsito, com foco principal na mistura alco-direção. Por se tratar de uma operação policial, ela acaba contribuindo também muito para as questões de segurança pública, trazendo melhoria de forma também direta para a nossa sociedade. Então, nesse período, nós tivemos 217 foragidos da Justiça que foram capturados na Operação Leiceca e reconduzidos à Justiça, 95 armas de fogo retiradas de circulação da mão de criminosos, 72 ocorrências de entorpecente que foram retiradas de circulação e levadas à Justiça, 222 veículos recuperados, restituídos aos seus proprietários originais, 213 CNHs falsas retiradas de circulação e o devido inquérito sobre isso instaurado para apuração do processo e solucionar esse óbice que afeta os senhores que são aqui formadores de condutores, 10.631 CNHs suspensas pelas medidas da Operação Leiceca. Na verdade, essas 10.631 não foram as ações da Lei Seca que geraram as suspensões, foram as que foram abordadas verificadas suspensas e 1.219 CNHs caçadas abordadas na Operação Leiceca que vão agora iniciar novamente um processo de formação de condutor porque eles agora perderam já todo o direito de dirigir. Então, a Operação Leiceca é uma operação que visa a todo instante salvar vidas reduzindo o número de acidentes de trânsito e contribuindo para a melhoria da nossa cultura e da nossa realidade social. Esse é o nosso slogan. Agradeço com a nossa frase nunca dirija depois de beber e, no trânsito, optamos pela vida. bem, na sequência, nós vamos chamar o Maicon Tostes de Deus, palestrante, que vai falar sobre a prevenção de acidentes de trânsito, a importância da sinalização e primeiros socorros na visão de quem sobreviveu a um acidente. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Maicon, mais conhecido da minha cidade, no Afriburgo. Maicon, palestrante. Prevenção de acidentes no trânsito. Antes de começar o meu discurso, palestra, eu queria fazer um agradecimento a alguém muito especial, a minha mãe. Mãe, obrigado por tudo. Sem você, eu não estaria aqui agora. Eu te amo. queria agradecer também ao Escola Padrão. Se hoje eu sou um palestrante, reconhecido na minha cidade, agradecer ao Escola Padrão por ter me dado a oportunidade de ter começado esse trabalho. Porque eu mal comecei, mal falava quando eu comecei a fazer palestras. Mal conseguia entender o que eu falava. Hoje estou aqui com muito orgulho. queria agradecer também, agradecer às demais autoescolas de Nova Fiburgo também. Não são muitas, não posso falar todas, não tenho tempo. Agradecer a todas as autoescolas, que me dão oportunidade também. Eu também queria agradecer também a Extrame Italúrgica pela oportunidade, a Rota 116 e a Energiza pela oportunidade de mostrar o meu trabalho para as pessoas. Pessoal, Deus me deu a missão Deus de salvar vidas, de conscientizar as pessoas de salvar vidas. É impossível sofrer um acidente de trânsito e ficar livre de sequelas ou cicatrizes. Impossível. Eu sou uma das vítimas do trânsito. Eu entrei para as estatísticas do trânsito. Já fiz quatro cirurgias na cabeça. Quatro cirurgias. Em dezembro, vou ter que fazer a quinta. O trânsito, quando não mata, quando não mata, o trânsito, quando não mata, deixa sequelas irreversíveis. para mim, hoje, não é mais natural andar e falar. É bem assim que o trânsito faz. Quando não mata, deixa sequelas irreversíveis. Esse ano, pessoal, faz 14 anos que eu, Michael, tive a minha vida interrompida após um grave acidente de moto por dois motivos. Nervosismo e falta de sinalização. O meu acidente poderia ser evitado. Poderia ser evitado. O meu sonho era ser policial militar. Eu fiz a prova em 2008. Não passei. Eu ia tentar novamente. Só que não deu tempo. Eu tive a minha vida interrompida. Um monte de sonhos e desejos que ficaram para trás. Eu não pude cumprir. após todo mundo tem CNH. Todo mundo aqui tem CNH. Mas vocês sabem o que fazer agir após a cidade de trânsito? Vocês sabem o que fazer? Já parou para pensar nisso? O que devemos fazer após a cidade de trânsito? Eu não sabia. Eu tinha habilitação, mas não sabia. Existem três passos para vocês não se tornarem vítimas do seu próprio acidente. Número um. Manter a calma. Mais difícil. Dois. Sinalizar o local do acidente. Sinalizar o local do acidente. Terceiro. Ligar para uma emergência. Bombeiros. 193. Bombeiros. 90%. 90%. Dois acidentes são causados por falha humana pelo condutor. Isso quer dizer o quê? De cada dez acidentes, dez, nove são causados pelos condutores. Nove. Apenas um é mecânico. O trânsito no Brasil é a terceira cauda de morte no país. Terceira cauda de morte no país. Homicídio, câncer, trânsito. Todos os anos, o trânsito deixa centenas de pessoas mutiladas, aleijadas, inválidas. com o trânsito não se brinca. Respeite as normas de trânsito. Respeite as leis de trânsito. 40 a 65 mil pessoas perdem a vida no trânsito todos os anos no Brasil. 40 a 65 mil pessoas morrem no trânsito. Um monte de pais, de mães, de maridos e esposos que ficam sem seus entes queridos. Umas pessoas que saem para trabalhar não voltam para casa. quando a mãe o esposo perde a esposa fica viúvo. Quando os filhos perdem os pais fica órfão. E quando a mãe perde um filho? Quando a mãe perde um filho? Qual o nome que dá mesmo? Quando a mãe perde um filho não existe nome para essa dor. Não existe nome para essa dor. A mãe que perde um filho nunca mais é a mesma. Nunca mais. Eu conheço mães que perderam filhos no trânsito e elas nunca mais se tornaram a mesma. eu tive na cabeça TCE grave. Traumatismo crânio encefálico. Olha só, pessoal, o milagre que Deus fez na minha vida. De mil pessoas que têm esse TCE grave, uma volta à vida. Eu, o Maicon, fui escolhido entre mil pessoas para estar aqui hoje. Eu fui escolhido entre mil pessoas para estar aqui hoje. Eu tive que, lá em 2009, eu tive que reaprens aos 25 anos de idade da minha fase mais produtiva da minha vida. Trabalhava em dois empregos. eu tive que reaprender tudo de novo. Reaprender. Andar, falar e comer. Pessoal, um ano, um ano sem falar. Seis meses sem andar. Após seis meses na camada, vocês acham que eu levantei da cama e saí andando? Tive que andar para me arrastar. Eu não andava, me arrastava. comecei a andar me arrastando. Me arrastando. Eu tinha vida normal. Tinha vida normal. um dia eu acordo numa sala gelada, amarrado. Achei estranho. Muito magro. Eu tentei me mexer, não consegui me mexer. Eu tentei falar, não consegui falar. Eu vi a enfermeira passando, comecei a me mexer, me chamar a atenção na enfermeira. Me mexer. ela, Michael, Michael acordou, Michael acordou. Michael acordou. Doutor, doutor, Michael acordou. Eu não fazia a mínima ideia que eu estava há um mês em coma. Não fazia ideia. No dia do meu acidente, o dia que mudou a minha vida, no dia 7 de novembro de 2009, o dia que não terminou para mim. 7 de novembro de 2009, o dia que não terminou. Um dia normal. Trabalhei, na verdade, eu trabalhava em dois empregos. Trabalhava na extrema metalúrgica e no fim de semana eu fazia extra de garçom, no shopping. Extra de garçom. Trabalhei num serviço, trabalhei no outro e fui embora para casa. condições adversas do condutor. Cansaço, sono, fadiga. Estava desatento, estava cansado com o sono. Isso influenciou no acidente. Influenciou. montei na moto, montei na moto, saí do shopping, montei na moto, fui embora para casa, embora para casa. Perto de casa, um pedestre alcoolizado, um pedestre bêbado. Primeiro acidente. eu fui atropelei esse pedestre alcoolizado. Eu não sabia que ele estava bêbado. Fui no RJ. Avenida Governador Beto Silveira, mais conhecida como Avenida da Morte. Eu fui atropelei o pedestre, nós dois caímos no chão. Mantei a calma, sinalizou o local, ligava a emergência. Eu fui atropelei, ele caiu desmaiado, menos falta. Eu fui, me levantei, tinha o capacete, me batia a cabeça no chão. Então, eu levantei meio tonto. Levantei meio grog. Até, até, até voltar ao raciocínio, demorou um pouquinho. Eu fui, respirei fundo, olhei para o lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Eu, Michael, liguei para os bombeiros para buscar o rapaz. Liguei para os bombeiros para buscar o rapaz. E tive a brilhante ideia de tentar acordar o rapaz, eu não sabia que ele estava bêbado. Tentar acordar o rapaz sem sinalizar o asfalto. A importância, a importância de sinalização. Ah, Michael, você tem que ir em casa do acidente? Meu caso foi um acidente. O carro quebrou. Tem o erro, mas como que eu vejo? O carro quebrou, tem que sinalizar. O carro quebrou, o carro quebrou com a acelina. Tem que sinalizar. As pessoas esquecem disso. Aí fui, olhei para o lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Eu tinha ligado o bombeiro, sem saber, eu liguei o bombeiro para mim mesmo, sem saber. O bombeiro já estava saindo do quartel e aconteceu o segundo acidente. Eu fui, na intenção de ajudar, na boa vontade de ajudar, eu não fiquei calmo, mantinha, eu fiquei nervoso. Mantei a calma, sinalizar o local do acidente e ligar para os bombeiros. Só cumpri um dos três passos de ligar para os bombeiros. O primeiro passo, manter a calma, eu não consegui. E sinalizar o local, eu esqueci. Fui até o meio do asfalto, me ajoelhei, me ajoelhei, vi os sinais vitais do rapaz, ele estava vivo. Comecei a dar estímulos de dor nele, no rosto dele. Irmão, acorda, 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 acorda. Ele estava bêbado, ele estava ficando murmurando. Não sabia que ele estava bêbado. Veio um rei em alta da cidade, com o farol apagado. No meu boletim de ocorrência, Michael, autor e vítima no acidente. Autor e vítima no acidente. Eu fui autor e vítima no meu próprio acidente. Daí está a importância de cumprir, de ter as CFCs. Daí está a importância. Porque sem as CFCs, as pessoas saem sem preparo nenhum, preparo nenhum para o trânsito. Eu tinha habilitação, mas eu trabalhava de dia, estava no... Isso deve ter influenciado. Eu trabalhava de dia, tinha cartão de noite. Eu saí sem saber esses três passos. Muitas pessoas daqui, eu tenho certeza, que não sabiam também. Um mês em coma, um ano sem falar, seis meses sem andar. Após seis meses acamado, comecei a andar me arrastando, um ano sem falar. Mas hoje eu entendo a missão. Deus, após um mês em coma, eu acordei preso no meu próprio corpo. Sem nenhum movimento. Acordei preso no meu próprio corpo. Com o peso de 36 quilos. Primeira semana em casa. Eu tive que ter TCE grave, de mil pessoas, uma volta à vida. As outras 999, quem não morre, fica vegetando. Minha mãe achou que eu iria ficar vegetando. Minha primeira semana em casa, eu nem piscava. Eu nem piscava. Eu imaginava a dor da minha mãe. Do primeiro ao último dia em coma, os médicos... Eu imaginava a dor da minha mãe, do meu irmão. O médico fala para a minha mãe que seu filho não vai voltar à vida. Se ele acordar do coma, vai ficar vegetando. Imagina a dor da minha mãe. Eu sou muito grato à minha mãe por estar aqui hoje. Minha mãe me mostrou que o maior amor do mundo é a mão de mãe. Sem ela, sem Deus, e ela eu não estou aqui hoje. Eu queria agradecer... Eu queria dar esse discurso para essa palestra e deixar o nome sagrado, o nome do nosso mestre, Jesus Cristo. Amém. Respeitem a vida, respeitem o trânsito. Ufa! Bem, na sequência, vamos ouvir Adriana Araújo, representante do CF6, o papel transformador do CF6 no processo de ensino-aprendizagem e os novos desafios. Boa tarde a todos. Meu nome é Adriana, sou empresária de centro de formação de condutores já há 22 anos. Hoje está sendo um dia muito especial e um momento muito delicado, porque estamos falando de vidas, estamos falando de pessoas, estamos falando de sensibilidades. Eu estou aqui hoje como representante das autoescolas, atuais centro de formação de condutores e o meu assunto abordado vai ser o papel transformador dos centros de formação de condutores e o processo ensino-aprendizado e os seus desafios às suas inovações. Porém, diante dessa oportunidade de realização desse simpósio, que trata de um tema tão caro para a nossa sociedade, e é a importância da educação de trânsito e da boa formação para a diminuição de acidentes, eu quero agradecer ao deputado estadual Márcio Galberto e sua assessora Luciana pela porta que nos abriu pelo carinho, pela atenção. Foi muito importante estar sendo para estarmos aqui hoje. É o nosso primeiro de muitos. Ao presidente do Sindaérgio, André Melo, um aguerrido, um defensor das melhorias de nossas condições, não só em nossa estrutura, como o nosso ensino e aprendizagem. Ao presidente do DETRAN, senhor Adolfo Konder, que esteve aqui falando com a gente, uma pessoa também que sempre nos atendeu e, quando possível, também chega a ajudar com as nossas demandas. Ao seu palestrante Joel, que também apresentou de forma magnífica a sua palestra. Ao presidente da ONG Trânsito Amigo, senhor Fernando Diniz, o que eu posso dizer? Um homem de luz que fez da sua dor uma causa muito nobre e que vai seguir depois. Ao senhor Moacir, que falei por telefone, uma pessoa muito carinhosa e o sargento Sampaio da coordenação da Lei Seca Segov, estendendo ao palestrante senhor Schmidt, que se faz presente. Obrigada pela atenção nos dispensada, principalmente que a gente organizou. Tudo perfeito. Só faltou confirmar a Lei Seca. A atenção que vocês nos deram foi fundamental para estarmos aqui hoje. É isso, nem tudo é perfeito. o que vale é a boa intenção e a vontade de realizar. Existem reconfirmações, existem procedimentos, mas, quando as pessoas estão interagindo e no mesmo intuito, com certeza dá certo. Quero também agradecer ao diretor do Portal de Trânsito, senhor Celso Mariano, uma pessoa que vai se apresentar, muito experiente, muito capacitado e que já está no nosso ramo de atividade, atendendo com material didático e muitos outros trabalhos para a nossa condição melhor de ensinar, também estará aqui falando conosco. Aos palestrantes, Lilian de Fátima, do CFC Cruzeiro, que fez essa magnífica, é uma fofa, esse trabalho que ela faz junto às crianças da escola pública e privada é fundamental. Também ao Maicon Tostes, que veio de Nova Friburgo contar a sua história, falar da sua experiência própria e aqui trabalhando para que conscientize mais e mais pessoas sobre sinalização e primeiros socorros. Ao nosso cerimonialista Paulo Benítez, obrigada pela força, muito bom, e à nossa querida Carolina, representante das mulheres pelo trânsito, incansável a guerreira, para que as mulheres sejam de fato inseridas em todos os processos de habilitação. e os demais convidados e, em especial, os pequenos empresários de educação de trânsito que, em grande massa, gostariam de estar aqui, mas possuem muitas dificuldades em relação ao seu próprio trabalho e atividade diária. Quero agradecer, em especial, a existência desse coletivo tão importante para a sociedade e as demais autoridades que eu possa não ter citado e que estão aqui presentes. também muito obrigada e nossos agradecimentos. Bom, mas, afinal de contas, trabalhamos com autoescolas ou com centro de formação de condutores? O que somos? Em setembro de 1997, foi instituído o novo Código de Trânsito Brasileiro, através da Lei 9.503, com a finalidade de organizar melhor as relações entre as pessoas, o trânsito e as instituições. E, em seu teor, é enfatizado. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. E a estes, cabendo no âmbito das suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Dando continuidade a essa coordenação e considerando a legislação, as autoescolas ficaram responsáveis pela formação de condutores. E, então, em continuidade do ordenamento, da ordem das leis, o CONTRAN, através de resoluções, regulamentou as autoescolas transformando-as em centro de formação de condutores com a responsabilidade de aplicar aulas, ensinar os alunos com teórico e prático de direção. Sendo que as aulas, o seu formato e a quantidade seriam pré-estabelecidas pelos órgãos executivos de trânsito. Posterior ao novo CTB e as primeiras resoluções, diversas alterações ocorreram, novas portarias, alterações, inclusive atos administrativos dos próprios órgãos executivos de trânsito. Já foram demandados aos CFCs a aquisição de moto para atender um público de moto fretista, para atender o público de moto ou taxista, para atender o público de ciclo ou motor. Já tivemos também que fazer a aquisição de simuladores, seja em compra ou concessão. Também, leitores de código de barra, coletores de digital, câmeras para ajudar o órgão executivo a fiscalizar melhor as provas durante aquela relação de exame, aluno e autoescola, além de muitos outros investimentos. Os CFCs também possuem a exigência de um corpo técnico de diretores, instrutores, secretários, recepcionistas e com o credenciamento, digo, com a aplicação da condução de credenciais profissionais pelo órgão executivo de trânsito. e também temos que ter estrutura de acessibilidade, metro quadrado por sala de aula, a gente tem que ter toda uma infraestrutura para fazer adequações e atender às exigências conforme as leis vão modificando ao longo dos anos. Enfim, muitas normativas, muitas responsabilidades e obrigações ocorreram, condicionando os CFCs, pequenas empresas privadas a investirem para adequação de todas e com meios próprios. Mas, mesmo diante de tanta legislação, de tantas obrigações, de tantos investimentos, o número de acidentes com vítimas fatais e com sequelados não diminui. Ou, então, precisam que os órgãos cada vez mais invistam para que esse número comece a ficar pelo menos um pouco menos agressivo. Muitas famílias estão tendo danos que são realmente insuperáveis. E, também, há um prejuízo na sociedade. Tudo isso também tem um custo de vida e sentimento. Quero falar um pouquinho sobre a atividade dos profissionais ligados Sá, as autoescolas, centro de formação de condutores. Os instrutores práticos e demais profissionais que são credenciados também pelo órgão executivo, ou seja, toda a nossa atividade é pautada num regulamento, legislação e alguém que execute e não por qualquer meio. Eles costumam enfrentar o que nós enfrentamos, que é as condições adversas, principalmente da via e do tempo. Só que a gente tem um adicional. Muitos desses alunos, às vezes, apresentam um desequilíbrio emocional, às vezes, temporário e não diagnosticado naquele momento que ele faz o exame clínico e psicotécnico. Isso pode ocorrer depois. E essas pessoas, às vezes, ficam um pouco agressivas, um pouco depressivas, e os próprios profissionais precisam continuar seus trabalhos. Então, eles vão lá, levam esses alunos, mesmo eles aparentemente, com uma condição que, às vezes, assumida por eles, que, naquele momento, seria perigoso a continuidade da aula. Muitos desafios a gente passa, principalmente com os profissionais que, em alguns momentos, muito tristes em relação a períodos, como foi a tragédia de 2011 na região serrana, nós trabalhamos para que esses alunos não perdessem o processo. E o prazo que nos foi possibilitado, nem me lembro bem, mas eu não lembro se foi muito. Porém, a gente trabalhava de máscara, abraçando cada aluno que chegava ou que contava uma história que perdeu um amigo, um ente querido e muitas lágrimas. E as autoescolas sempre estiveram em todas as situações sem parar as suas atividades. recentemente, também, na COVID, a gente teve agora a experiência em relação a ter essa condição de alunos estarem muito instáveis emocionalmente também em seus treinamentos. Foi muito importante adiar também o prazo. Muitos alunos também não tinham condições, até porque tivemos que ficar separados entre as pessoas. Não tínhamos essa relação interpessoal por segurança. Então, isso também adiou talvez até mais problemas para que a gente pudesse enfrentar. O processo de ensino e aprendizagem para o trânsito tem as disciplinas orientadas e pré-programadas pelos órgãos executivos de trânsito e também pelas entidades legislativas. Ou seja, tudo era para estar andando em harmonia. Nós estamos fazendo o papel de casa e o que está acontecendo. O que a gente precisa melhorar? Temos que avaliar. Em relação ao processo de habilitação, não está envolvido apenas as autoescolas. Nós temos aqui no processo até o aluno retirar a sua habilitação após aprovado e ter o direito de dirigir após as suas obrigações cumpridas. Nós temos os órgãos executivos de trânsito, nós temos as clínicas credenciadas do DETRAN, nós temos também os servidores, examinadores que compõem o próprio sistema para a execução das provas. Ou seja, nós temos aí todo um contexto de instituições que precisam estar harmônicas para que a gente possa, de fato, conseguir, depois de todas as administrações de aula, a aprovação do aluno, a conquista da CNH para que ele pratique tudo aquilo que ele aprendeu. E ele tenha uma direção segura e defensiva. Mas é isso que a gente vê? Temos que avaliar. Segundo a matéria publicada pelo IB Trânsito, temos em consulta o DENATRAN, atual SINATRAN, Sistema Nacional de Trânsito, a seguinte informação, e essa é muito importante, porque o presidente Konder falou, citou, a colega Lilian, e a gente tem toda uma situação sempre muito burocrática, e também porque cada órgão tem a sua competência, a gente tem que estar se ajudando e não apontando, apenas organizando de forma que o Estado possa ajudar a todos. que a gente tem que se ajudou. E o mais importante, a escola não é um centro de formação de condutores, e, portanto, o professor não tem obrigação de ensinar conteúdos de direção defensiva, legislação, mecânica e etc. De fato, os professores já têm uma supercarga. De fato, só funciona aquilo que é ordenado, coordenado, planejado e bem executado. Então, se a gente tem entidades que, em paralelo, fazem esse trabalho, a gente tem que unir essas entidades. A gente precisa estar em conjunto com outras instituições do nosso setor que trabalham o trânsito todos os dias, a educação, a fiscalização e fazer realmente um planejamento que a gente possa estar nas escolas e as escolas possam estar com a gente. E é possível? É. Basta a gente querer. A partir da pandemia COVID-19 de 2020, e, diante da necessidade dos afastamentos, veio a tecnologia com muita força. E nós fomos atingidos sem qualquer planejamento. Passamos a ter a aula teórica online que conseguimos, e após também a avaliação sobre aquela coisa da relação interpessoal tão importante entre aluno e professor, nós conseguimos a aula híbrida. Os alunos fora de cá, fora do CFC, dentro de casa ou em seus trabalhos, começavam a ter uma relação com o mesmo professor ao mesmo tempo com alunos que estavam em sala de aula. Foi uma experiência muito bacana. A tecnologia está aí, a gente tem que realmente utilizá-la sem perder e sem deixar a desejar o valor tradicional da educação, que é aquela educação de base, que a gente precisa daquele feedback imediato, porque os professores falam os problemas diários da rua, do bairro, discutem e dão respostas também por conhecerem aquela região. e isso é importantíssimo na parte do trânsito. Pasmem também que, atualmente, depois dessa revolução no nosso setor com aula online, muitos alunos, hoje, não é obrigatório ter essa divisão, ser híbrido ou não, já voltamos à nossa presencial, mas a maior procura ainda é a presencial. A gente tem uma pequena procura pela online, até pela própria condição de internet que cai, a situação, às vezes, do aluno não ter um acesso muito bom, e isso tudo é mais, vamos dizer assim, agravado no interior do Estado. E, para finalizar, de fato, ainda temos muito o que debater, o tema avançar com melhorias, mas existe um entendimento em comum que a educação de base precisa ser abarcada neste processo. E os centros de formação de condutores possuem um braço em cada cantinho dessa cidade, desse Estado e desse país. Ela está pronta, ela tem estrutura, ela tem profissionais. para colaborar com ONGs, para colaborar com instituições, com pessoas e com projetos que, de fato, coloquem as nossas crianças, os nossos jovens com antecipação de conhecimento. 45 horas de aula teórica para um trabalhador, talvez seja muito, dependendo da hora que ele vai fazer, mas se ele aprender um pouquinho todos os dias sobre trânsito, esse conhecimento ninguém vai tirar dele. E, quando ele chegar a tirar o processo, fizer o seu processo de habilitação, chegar até a dirigir, tem muita coisa que ele já vai estar dando aula e não aprendendo. Obrigada. E vou passar a palavra para o próximo. Bem, eu tenho aqui uma leitura a fazer, que um dos convidados, que é o senhor Fernando Diniz, ele teve um problema de saúde sério, ele está impedido pelos médicos de comparecer aqui, e ele nos mandou uma carta, eu vou ler para os senhores. Prezados senhores, boa tarde. Foi com imensa satisfação que recebi de vossa senhoria o convite para participar do simpósio Maio Amarelo, de iniciativa do Sindicato das Autoscolas do Estado do Rio de Janeiro, SindaERJ, e o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ. Motivos de saúde me impedem de participar de eventos públicos, motivo pelo qual me dirijo respeitosamente a todos vocês aqui presentes através desta mensagem. A celebração do Maio Amarelo vem se confirmando a cada ano e é importante esclarecer para quem ainda não conhece a sua origem, em setembro de 2009, a Organização Mundial de Saúde, OMS, e a Organização das Nações Unidas, ONU, decidiram realizar na cidade de Moscou, na Rússia, a primeira conferência ministerial global, na qual estive presente para encontrar uma solução a fim de diminuir a mortalidade no trânsito mundial. Nesta época, tinha-se uma taxa de mortalidade que alcançava mais de 1 milhão e 300 mil pessoas por ano em todo o mundo, assim como o número de feridos superior a 50 milhões. Mais de 170 países assumiram o compromisso de reduzir em 50% a mortalidade no trânsito no decênio iniciado em maio de 2011 e encerrado em 2020. O Brasil foi signatário deste compromisso, cujo documento passou a ser conhecido como o Pacto de Moscou. à OMS e à ONU, portanto, concederam a todos os países presentes um prazo de 18 meses, compreendido entre novembro de 2009 e mais de 2011, 18 meses, para que suas ações pudessem ser elaboradas e colocadas em prática. O pontapé inicial no Brasil ocorreu na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em São Paulo, em 11 de maio de 2011, oportunidade na qual também estive presente. Para surpresa geral, não havia até esta data um plano de trabalho pronto ou mesmo conceitual. Como resultado, chegou o ano de 2020 e, infelizmente, ainda estávamos na contramão do processo. Este, então, foi um resumo da origem do Maio Amarelo. O que é de suma importância considerar é que a sua celebração durante o mês de maio é apenas uma forma de chamar a atenção para a responsabilidade no trânsito, sem esquecer que o ano tem outros 11 meses. Façamos, portanto, o nosso papel, cidadão respeitando as leis do trânsito durante os 365 dias do ano. Faça a sua parte, sempre com muita responsabilidade, antes que você possa vir a ser, infelizmente, a próxima vítima. Tenho a mais absoluta certeza de que todos deixarão o local deste simpósio com preciosas informações e lições de vida sobre a responsabilidade da condução responsável. Obter uma permissão para dirigir é um direito de todos após alcançar a maioridade, entretanto, colocar-se à frente de um volante é uma conquista do condutor e uma concessão do poder público. Esta conquista se dá através do respeito irrestrito e ilimitado às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Conduzir com responsabilidade deveria ser uma obrigação de todos, mas muitos ainda insistem em dirigir perigosamente, ceifando a vida de tantos inocentes e deixando sequelas, muitas delas, irreversíveis. Triste. O papel primordial das autoescolas é fazer com que estas estatísticas dramáticas diminuam, passando e repassando os conceitos de responsabilidade na direção, contribuindo assim para que tantas famílias não experimentem o sabor amargo da perda de um filho. Ter a concessão de uma autoescola não consiste simplesmente em obter um CNPJ, instalar um belo letreiro luminoso e salas confortáveis e climatizadas. Sem dúvida alguma que estes itens fazem parte do contexto, mas o ambiente só estará completo caso o conteúdo de aprendizado for integralmente absorvido pelos alunos que sejam de primeira habilitação ou de reabilitação, não gosto do termo reciclagem, deixo para as latinhas de alumínio. Em geral, o jovem ao completar 18 anos acena para os pais com a identidade em mãos exibindo a sua recém qualidade de maior e sinalizando que o próximo passo é a conquista da sua habilitação. Aos pais aconselho que sejam mais responsáveis ainda. É preciso verificar atentamente se os seus filhos, embora tenham atingido a maioridade, adquiriram uma maturidade suficiente e se sentar ao volante de um veículo. Pais, se necessário for, não temam em dizer não aos seus filhos. Todos os pais querem ver seus filhos saudáveis e seus sonhos e esperanças alcançados e não interrompidos. Aos instrutores, sejam iguais aos professores do ensino fundamental e permaneçam para sempre na memória dos seus alunos, futuros condutores, responsáveis no trânsito e conduzindo seus amigos e parentes com extremo cuidado, respeitando a vida alheia. E assim, instrutor, você poderá dizer com orgulho e em voz alta, eu participei deste sucesso. Quero, na oportunidade, agradecer a todos e pedir, mais uma vez, desculpas pela minha ausência. agradeço a todos os colaboradores do Sinaerge, ao ilustríssimo deputado Márcio Valberto, em especial Adriano Araújo, pela extrema delicadeza, paciência e profissionalismo. Muito obrigado a todos. Meu nome é Fernando Diniz e eu sou pai órfão de um filho. O filho do Fernando Diniz foi vítima de um acidente fatal há uns anos atrás. Bem, essa é a carta do senhor Fernando Diniz e eu convido aqui o último para encerrar antes, claro que vai encerrar o deputado, mas a última pessoa a falar, Carolina Marino vai falar sobre o compromisso do Estado do Rio a Celso Mariano. Meio traíram agora. Então, Celso Mariano. Estou sendo ouvido? Eu fiquei em dúvida se o meu microfone aqui estava ok? Ok? Todos me escutam? Boa tarde. Boa noite já. Prometo ser bem rápido, bem conciso, porque compreendo aí os atrasos todos. Eu cumprimento o deputado Márcio Gualberto, o meu amigo André Mello, a quem aprendi a admirar, conduz com maestria e o sindicato das autoescolas do Estado do Rio de Janeiro. Um abraço para o Joel Mendes, que tem o privilégio de dividir com ele aí, eu participo do mesmo grupo do WhatsApp, a gente está sendo trocando informações técnicas. Meus cumprimentos extensivos aí ao doutor Adolfo Konder, diretor do Detran, tive a oportunidade de conhecê-lo numa reportagem do Portal do Trânsito em Gramado, um dos tantos encontros dos diretores de Detran que acontecem no Brasil inteiro. Obrigado, Adriana Araújo, pelo convite e um grande abraço para o Fernando Diniz, que iria falar logo após a minha participação, ele deve estar nos acompanhando, saúde, meu amigo, que logo esteja reestabelecido aí e tenha condições de estar presente. A Adriana falou bastante aí sobre essa questão dos desafios do CFC e eu queria começar por aí. Isso que estamos fazendo agora, exatamente nesse momento, a possibilidade de eu estar fisicamente fora do local onde estão todas essas pessoas iluminadas que estão fazendo esse evento brilhante na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, eu estou falando de Curitiba e ao vivo, coisa que, sei lá, há um tempo atrás era só a televisão e das mães sofisticadas que conseguiam fazer isso, hoje é um recurso que está disponível, o lado bom, um lado maravilhoso da evolução tecnológica e que chegou inclusive nas autoescolas, então já que estamos falando bastante sobre o papel, a importância desse centro de educação que são as autoescolas, nada melhor de lembrar do que lembrar disso, num momento em que se a gente quer mesmo começar a fazer educação para o trânsito, título da minha palestra, não sei se todo mundo deu atenção aí, é provocativo, claro, porque ainda não fazemos educação para o trânsito, eu fiz questão de colocar dessa forma e já como uma afirmativa, não estou nem perguntando, por que motivo não fazemos ainda educação para o trânsito, é claro que tem muita figura de linguagem, muita força de expressão que eu pretendo explicar nesses poucos e rápidos minutos aí, eu prometi ser conciso e vou cumprir a minha promessa, nós ainda não estamos fazendo porque nós não estamos colhendo o resultado, se estivéssemos já de fato com menos acidentes, com menos acidentalidade, com aperfeiçoamentos efetivos, eu diria que sim, estamos fazendo educação para o trânsito, mas não, e pretendo aqui ilustrar o que eu vou dizer, por que que eu considero que ainda não estamos fazendo? Apesar de todo o capítulo 6 do nosso código de trânsito, me refiro assim porque sei que embora tenha pessoas que nunca tiveram a oportunidade ou o capricho ou a necessidade de olhar, de ler o código de trânsito, e não que eu acho que tenha, eu acho que o conhecimento mínimo é aquele que deve estar atendendo no nível da utilização, por exemplo, eu preciso de óculos, mas já pensou se fosse exigido que eu conhecesse de ótica e de oftalmologia para usar esse benefício aqui? Seria um exagero, né? Seria como pensar que só pode ter um carro quem é mecânico, engenheiro mecânico, porque afinal o carro dá manutenção, não se trata disso, da mesma forma nós não precisamos aprofundar nos detalhes o conhecimento da legislação, mas como cidadãos nós temos obrigação de saber aquele mínimo, nós temos um princípio aí que rege acho que todos os países que têm respeito de fato por cidadania nosso Estado Democrático de Direito, nós não podemos utilizar a desculpa de não conhecer a regra para descumpri-la, então tem um mínimo que a gente tem que conhecer. Bem, apesar de termos um capítulo inteiro no nosso Código de Trânsito, capítulo 6, que vai do artigo 74 ao 79, falando sobre educação por trânsito, nos detalhes como ela deve acontecer, nós de fato não fizemos isso ainda, apesar do FUNCET, que é 5% do valor de toda a multa, façam as contas, senhores, é um número que ninguém sabe, nem eu sei, mas eu estimo que está na casa dos bilhões ou dezenas de bilhões, porque desde que foi implementado o CTB, um fundo para educação de trânsito. Nós temos o Pena Trans, que já veio meio que a pari-passo, mas secundando a década mundial de ações da OMS, que não deu conta de resolver todo o problema em 10 anos, estamos na segunda década. Nós temos, apesar desse esforço e do envolvimento da OMS, aqui no Brasil, em vários países acontece isso, então nós podemos falar do nosso aqui, um país que tem centenas de milhares de feridos todos os anos no seu trânsito, ainda matamos dezenas de milhares de pessoas, com números que estão sempre flutuando, houve uma época que eu mesmo dizia, olha, deve ser novo. O seguro-delevate dava a entender que passaria por ano. Os nossos números oficiais caem, desde enquanto a gente se entusiasma, claro, todos nós queremos que haja solução para tamanha violência, mas o fato é que nós ainda não saímos da lista dos países com o trânsito mais violento do planeta. Muito bem, e o que a educação tem a ver com isso? O que o CFC, a autoescola, tem a ver com isso? Então, eu quero separar aqui, e é uma separação muito, os CFC, os recrutores, autoescola, como quer que o CFC, está fazendo aquilo que lhe é exigido, tanto é que os DETRANs, todos, com maior ou menor intensidade da licença de um CFC, ou até mesmo descredenciá-lo, se ele não tiver um nível de promoção. Então, quero dizer que o órgão máximo de trânsito do Estado, que é quem realmente é, quem é de fato o órgão executivo, já que Senatran não tem sequer 20 funcionários para poder tocar algo assim, nós estruturamos dessa forma, veja, não vai nada errado aí, não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que está configurado de forma que não facilita muito o funcionamento, mas os CFCs estão fazendo aquilo que nós, como sociedade, estamos exigindo deles. Então, tem até uma certa crueldade em algumas pressões que recaem sobre a autoescola de responsabilidades que absolutamente não é possível, não tem nem como assumir. quando eu escuto declarações maravilhosas aqui, a experiência que eu acabei de ouvir aí da Lilian de Fatima, do CFC Cruzeiro, mostra que onde estão os limites? Está na cabeça das pessoas, é claro que um CFC pode fazer um trabalho comunitário, é claro que um CFC pode, como foi falado aqui de diversas formas, pelo próprio diretor do Detran do Rio de Janeiro, pode fazer uma dupla, bem bolado com as escolas, para que tenhamos educação de trânsito efetivamente como está previsto lá no artigo 76 do CTB. E separo o papel dos CFCs do papel de todo o resto, onde de alguma forma o CFC também pode, até acho que deve, participar. E todo o resto é o seguinte, cadê educação de trânsito? Cadê o programa de educação de trânsito que está previsto no artigo 76 do CTB com letras garrafais? Educação para o trânsito será promovida na educação infantil, no fundamental, no médio, no terceiro grau. Não temos programas, nós temos campanhas, ótimas campanhas, e tem até alguns programas. Eu mesmo, pela Tecnodata Educacional, participei de vários programas, a minha empresa ganhou licitações, implementamos, temos muito orgulho das soluções que a gente proveu, que desenvolvemos, mas é sempre aos soluços. Troca governo, programa é abandonado, às vezes dentro do mesmo ciclo, do mesmo governador, do mesmo prefeito, isso acontece em todos os níveis, isso é um problema do Brasil, da nossa cultura, não é essa ou aquela administração, o Brasil funciona assim, a gente, dentro de um período, desde quatro anos, às vezes, é implementado um programa de educação, que é um ótimo programa, e eu vi vários, não só os que eu participei, eu vi vários programas sensacionais que duravam alguns meses, que chegavam a algumas escolas, isso não é, não faz parte, não combina com quem quer resolver esse problemão aí que nós temos, que é sair dessa lista dos países com trânsito mais violento do planeta. Nós confundimos campanha com programa, e eu vou ilustrar aqui, é só isso que eu vou comentar, para deixar vocês pensando aí. A campanha é algo útil, necessário, é indispensável, cumpre um papel sensacional, mas se você só tiver campanhas para fazer, barbas de molho, porque as campanhas não são tão poderosas assim. A campanha é capaz de fazer aquele pai de família com carro, saindo em viagem, ele é abordado por uma menina, um rapaz, muito simpático, muito comunicativo, com um folderzinho, olha, a nossa campanha hoje é para calibrar os pneus, veja que tem uma importância, tem uma correlação com segurança e também com a economia por conta da própria durabilidade do pneu, que tem que estar bem calibrado, blá, 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 e se tudo funcionar bem, e se houver, logo nos primeiros dois, três quilômetros, depois da abordagem, lembra, a família já está saindo em férias, se houver ali uma oportunidade de calibrar os pneus, é provável, 80% de probabilidade, que aquele pai de família, aquele condutor sensibilizado, que foi há pouquinhos minutos pela campanha, é provável que ele pare e calibre os pneus antes da viagem e fará com certeza uma viagem mais segura. Isso é o que uma boa campanha pode fazer. Agora eu quero falar daquilo que nós precisamos, nós precisamos de programa de educação. Programa de educação é algo que, uma vez implementado, funcionando, vai criar o seguinte cenário. Aquele mesmo pai, com aquela mesma família, na mesma situação, não vai ter coragem de começar a viagem sem calibrar os pneus. Alguma coisa dentro da cabeça dele não vai deixar ele começar a viagem, expor a si próprio e a sua família a riscos por estar com o pneu descalibrado. Só educação faz isso. Só educação. Porque a campanha é efemeral. A campanha, quando dá ao acaso uma sorte sensacional, algo extraordinário de encontrar alguém que estava procurando aquilo, pode funcionar como educação. Pode. Eu admito. Mas nós não podemos contar com isso. Não podemos contar só com isso. pense nisso. Na escola onde o seu filho estuda, onde o seu sobrinho, o seu neto, nas outras escolas todas que você conhece, tem um programa de educação para o trânsito? Ou só se fala de trânsito na Semana Nacional do Trânsito, no Maio Amarelo, no Dia Mundial das Vítimas, no Dia Mundial Sem Carro? Trânsito é assunto de todo dia. Todo dia. É de todos os meses. Então, não são os nossos maios que têm que ser sempre amarelos. Todos os meses do ano tem que trazer esse alerta do problemão que nós temos no trânsito. E a participação tem que ser de todos órgãos de A a Z. Inclusive para, porque eu sei que tem gente pensando assim, pô, Celso Mó, você não acha que os órgãos de trânsito, as autoridades, a fiscalização, eu acho tudo isso. Tem, se você procurar lá no Portal do Trânsito, aliás, agradeço em nome do Portal o convite, eu sei que foi por conta do Portal do Trânsito que me convidaram, sou muito grato por isso. Lá você vai encontrar N mais uma abordagens falando de uma lista quase interminável de problemas que nós temos no trânsito. Temos mesmo, mas o maior problema que nós temos é a nossa cultura de não dar a devida importância. Então, sabe quando que nós vamos começar a ter educação para o trânsito? Quando nós tomarmos a decisão de que é isso que queremos, de que é isso que é importante, quando dissermos basta, de fato, para a violência no trânsito. Muito obrigado por terem me ouvido, estou à disposição. Na quarta-feira, vou fazer a propaganda que quarta-feira às 11 da manhã no portal do trânsito estarei entrevistando a Maria Alice Nascimento da Senatran falando justamente sobre esse mesmo assunto e educação para o trânsito. bem, como última palestrante aqui, eu convido Carolina Marino do Grupo Mulheres pelo Trânsito, que vai falar sobre o compromisso do Estado do Rio de Janeiro para o fortalecimento da educação de trânsito e a diminuição de acidentes. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Márcio. Cumprimentando você, cumprimento todos, principalmente o Joel, parceiro do DETRAN, que está representando o presidente do DETRAN. Eu fiz uma fala aqui escrita, que eu não gosto muito, eu gosto de improvisar. Agora eu venho falar do que a gente veio fazer de mais importante nesse seminário. A gente precisa sair daqui com pacto, pacto e com soluções que eu vou depender do Armando, que está ali atrás, da educação, que também representa o DETRAN e representa o nosso setor. Conto muito com você a partir de agora. Celso Mariano falou há pouco da Maria Alice, que acaba de assumir essa nossa grande área da Senatran, porque a educação está englobada, é a primeira mulher que foi líder da PRF. Então, eu tenho orgulho danado de estar sendo representada pela Maria Alice. E venho falar um pouquinho do grupo Mulheres pelo Trânsito. É um grupo criado pelo Rio de Janeiro. Ele veio da luta do Rio de Janeiro. Vocês vão estrear agora a nossa rede social. Aqui nesse evento, vocês vão seguir a gente. É um convite. por que a gente criou esse trabalho? Porque a gente acredita que o trabalho do André, que representa muito bem o sindicato, o Sindairge, ele precisa ter apoio. Apoio de ONGs, apoio de institutos, apoio de iniciativas que fortaleçam os pedidos que a gente faz na nossa casa, que precisa ser reestruturado, está sendo brilhantemente com o presidente Konder. mas o Rio, ele precisa liderar as mudanças que a gente quer para o resto do Brasil. Eu sempre, quando vou e estou em Brasília e faço alguns eventos, eu falo que eu tenho muito orgulho de representar o Rio de Janeiro. Nós temos que pegar todas as mudanças que queremos e transformar o que queremos no trânsito, assim como, brilhantemente, o Celso Mariano, que me sucedeu, e eu concordo plenamente com ele, nós não temos programa. Então, Celso, eu digo a você que o Rio de Janeiro vai ser o primeiro Estado a ter esse programa, porque o deputado Márcio Galberto vai nos ajudar e eu conto muito com ele, porque ele vai me, inclusive, levar nos 70 deputados dessa casa, ele vai me levar na Comissão de Transporte e no governador do nosso Estado. E é esse trabalho que a gente precisa construir em cada Estado do Brasil, nos 27 Estados. o deputado Márcio Galberto fez um evento aqui hoje pioneiro, pioneiro no Brasil. Não tem como falar de Maia Amarelo sem incluir as autoescolas. Não existe essa possibilidade. Talvez seja esse o problema que eu sempre discuto, que a gente precisa, Armando, ter um grupo de trabalho. o Major Schmidt precisa estar conversando com a gente, que precisa conversar com o Armando, que precisa conversar com o André, e a gente precisa conversar com o deputado, a gente precisa conversar com a Comissão de Transporte transporte dessa casa, porque aqui é a nossa casa. É a casa do cidadão do Estado do Rio de Janeiro, que todos nós representamos. Nós somos a ponta. Como que alguém pensa em fazer uma campanha e não inserir nela quem recebe o cidadão? Então, a gente precisa conversar. E eu sei que agora o Detran tem uma equipe maravilhosa e a gente vai conseguir construir uma política pública efetiva junto. E, como eu disse, eu vim aqui finalizar e falar que a gente precisa assinar o pacto. Então, eu queria que você pulasse. Já pode ir direto para o pacto, porque a gente já está no final e tem uma matéria ali. Só tem coisa boa para a gente discutir. São propostas. Propostas que a gente trouxe para esse primeiro seminário. Ele é o primeiro. Em setembro, nós vamos estar aqui, se Deus quiser, fazendo a Semana Nacional do Trânsito de forma efetiva para trazer aqui os agentes de trânsito, para trazer os nossos alunos. Os nossos alunos, eles têm que estar aqui. Gente, no Rio de Janeiro, nós temos mil salas de aula. Vocês têm como falar através de mil salas de aula. Essa é a efetividade que a gente precisa. Em setembro, a gente vai fazer esse evento e eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar os 92 municípios com a gente do nosso Estado. Essa é a proposta. Então, a gente vai ler aqui rapidamente esse pacto que a gente está apresentando ao deputado Márcio Galberto, que a gente fala, os abaixo-assinados se comprometem a evitar os melhores esforços no sentido de implantar os itens elencados no presente documento, que constitui o Pacto das Ações para o ano de 2023, Simpósio Mai Amarelo, Educação Rio, dentro da área de influência e atuação. Bom, primeiro ponto, criação de grupo de trabalho buscando dar celeridade às políticas educacionais, inovadoras e inclusivas, em parcerias com entidades representativas, Conselho, Celso Mariano, Fernando Diniz. O Fernando Diniz é uma preciosidade do nosso Estado, é um patrimônio da educação de trânsito. Ele é daqui. Ele tem que estar sentado na mesa de discussão com a gente. E todos os agentes vinculados à matéria de educação no âmbito do DETRAN Rio de Janeiro, tendo como modelo os grupos que estão sendo criados agora na Senatran, comandados pela Maria Alice. Então, se a gente conseguir replicar esse grupo de trabalho em cada Estado, e o Rio de Janeiro, eu tenho certeza que vai aderir, nós vamos conseguir efetividade nas ações, que é o que a gente busca. Segundo, propor uma audiência pública com foco no desenvolvimento dos temas propostos no simpósio, para que as ações passem a ter efetividade e se tornem políticas de Estado, Estado do Rio. Desenvolvimento da campanha de 2024 do Maia Amarelo, pelos agentes da Câmara de Trabalho, integrando as prefeituras, as 92 prefeituras dos municípios daqui do Estado. Eu acho que o Rio tem que fazer uma campanha própria. Deixo essa sugestão, Armando, para você. Porque o Rio... Nós somos o Rio, mais uma vez, e aqui a gente tem um grupo muito bom para construir uma campanha com identidade que vai marcar. Quatro, integração de secretarias de educação com o grupo de trabalho para que os CFCs do Estado possam atuar nas escolas estaduais, assim como convênio com prefeituras para que possam também atuar nas escolas municipais. Essa proposta nós estamos levando para o ministro da Educação, Camilo Santana, e eu creio que a gente vai ter um trabalho, uma apresentação muito boa desse projeto, mas acho também que o Rio de Janeiro a gente já pode começar a elaborar um projeto junto, efetivo, para a gente estar nas escolas municipais e estaduais. Número cinco, reunião com a Comissão de Transporte dessa Casa para conhecerem as propostas e apoiarem o projeto. Conhecer o nosso parque de emprego, os nossos 10 mil educadores do nosso Estado. E eu acho que a Comissão de Transporte dessa Casa precisa entender a importância dos CFCs nesse processo, do funcionário público, do agente de trânsito, de toda essa cadeia que gera emprego. Tem condição, o Rio de Janeiro tem condição de gerar 35 mil empregos no meu setor. E é isso que a gente precisa entregar à Comissão de Transporte, para que a gente tenha o apoio efetivo. Porque você, deputado, foi a primeira pessoa que nos abriu a porta. Você, assim, tudo o que você falou aqui, eu vi aquele dia. Nós estávamos arrasados, sem pagar funcionários, sem ter os educadores. A gente tem aqui representantes do sindicato. Eu tenho o orgulho danado dos sindicatos. E acho que a gente precisa construir junto também. Então, assim, a gente estava naquele momento e você nos abraçou. Mas a gente sabe que nós temos que fazer essa parceria e chegar aos seus pares, de fato, à nossa demanda. Eles precisam nos conhecer e saber, de fato, a importância que a gente tem aqui dentro para a economia do Estado do Rio de Janeiro. E o principal, que é o seis, a gente precisa padronizar o Rio de Janeiro na parte educacional. Os meus amigos sofrem, tem aqui um monte de donos de autoescola, a gente sofre algumas coisas que não tem mais necessidade de sofrer, que é justamente a organização e a distribuição dos centros de ensino do nosso Estado. Tem lugares que não são atendidos e tem lugares que tem demais. Então, a gente precisa organizar. Sabe por quê? Porque todo cidadão do nosso Estado tem que ter direito à educação de trânsito, de qualidade. A gente está brigando no governo federal agora para liberar a CNH para todos, porque a gente precisa ter inclusão social. Então, isso aqui fala muito a respeito disso. A gente precisa do apoio efetivo do DETRAN, de uma portaria que suspenda qualquer abertura de autoescola, de novos centros, até que se organize o que a gente tem hoje. O nosso setor viveu algo muito difícil no ano de 2011, que foi a abertura indiscriminada, sem nenhum estudo por parte do DETRAN. E isso foi um impacto absurdo na vida dos funcionários, dos nossos colaboradores, do cidadão do Estado que foi lesado porque a autoescola fechou e sumiu. Então, nós aqui temos o maior interesse que os maus saiam do mercado e que permaneçam as autoescolas que, de fato, pregam a educação e que estão aí passando de geração em geração. Já sou a terceira geração da minha família a trabalhar com educação. E o meu filho está assumindo agora a minha empresa e eu quero que o meu neto também assuma. Então, isso precisa ser um compromisso nosso. Entre outras coisas que a gente tem condição de construir junto. Então, eu agradeço profundamente. Esse documento vai ser enviado. Eu quero que amanhã te pedi um grande favor. Vá para aquela tribuna, fale um pouco desse simpósio, porque as pessoas precisam entender que as autoescolas não vão acabar, que você está com a gente e que a gente fez esse trabalho lindo aqui e que a gente vai estar aqui em setembro para fazer a Semana Nacional do Trânsito e que a gente vai construir um grupo de trabalho com efetividade. Agradeço sempre a sua presteza, a sua força e que a gente consiga atuar junto sempre. E que esse documento seja extensivo a todos os deputados. Muito obrigada a todos. Boa noite. Eu gostaria de fazer um protesto. Eu fiquei até uma da manhã ajudando ela a escrever o discurso e ela não leu. E queria fazer um convite aos servidores do Detran. Eu trabalhei no Detran há 40 anos. As autoescolas podem ser para vocês uma ferramenta, a união dos interesses, que são muito comuns, podem chegar mais perto dos interesses, inclusive funcionais, que vocês têm, porque certas lutas, se a gente lutar junto, a coisa vai ficar legal. A primeira foto que a Carolina mostrou aqui das mulheres aqui foi a invasão do gabinete do presidente do Detran. Se alguém puder mostrar ali, as mulheres de autoescola invadiram o Detran porque não... Olha lá, onde está a segunda foto? Olha lá, aquela foto ali, está escrito Detran, invadiram a presidência do Detran, um rolo, uma segurança louca. Então, em alguns momentos, existem algumas tensões que poderiam ser conversadas melhor, porque se a luta de vocês é importante para vocês, é importante para a gente. E se a gente juntar as forças? E se a gente fizer o barulho juntos? Eu acho que isso pode ser conversado de uma forma republicana, de uma forma tranquila, e isso vai ajudar, acho que a todos. Convido para encerrar o evento, o deputado Márcio Gualberto e o nosso presidente André Bela. Eu vou pedir a permissão para falar daqui mesmo agora. Depois de intimado pela senhora Carol. Eu gosto muito da Carol, gosto muito da... Será que é o meu? Ah, o meu está. Eu sempre tenho contato com a Adriana, com a Carol, com o André, e com tantos outros donos de autoescola, e a minha missão é ajudá-los mesmo. Eu sempre disse, desde o primeiro dia, e acho que consegui provar isso, que eu trabalho primeiro e deixo a pessoa livre, porque o voto é a consequência de um bom trabalho. Eu nunca inverto a ordem, eu nunca vou atrás de voto para depois pensar em trabalhar. E o que eu quero dizer com isso? A Carol está certíssima quando ela diz que os 70 deputados precisam conhecer esse trabalho. E, apesar de eu ter, por primeiro, acolhido os donos de autoescola, eu não sou o dono do voto de vocês, e muito menos das iniciativas que vocês têm. É por isso que é justíssimo. Os outros deputados precisam conhecê-los mesmo, porque nós precisamos somar forças para que as autoescolas continuem funcionando e funcionando bem, atendendo a sociedade, porque é um trabalho social também que as autoescolas desempenham. Isso é preciso ser dito. E, além do trabalho social que desempenham, desempenham esse trabalho com excelência. E aqueles que não desempenham o trabalho com excelência, eles fecham as portas. Não é mesmo? Então, assim, nós não podemos olhar para as autoescolas como se fosse o patinho feio do trânsito, porque não são. Gerem emprego, renda, impostos, formam os futuros educadores, ajudam o DETRAN em muitos momentos, e não há problema nenhum que, dentro de toda essa realidade, cobrem para o serviço que prestam. É contrapartida. Qual é o problema disso? Ah, então, porque cobram, têm que ser olhados, precisam ser olhados de maneira diferenciada, discriminatória, preconceituosa? Que país é esse? Quando são eles que geram emprego, como eu já disse antes, e ajudam o Estado? Então, a minha intenção mesmo é me colocar a serviço, fazer essa ponte com a alérgia. Hoje está sendo transmitida ao vivo. Os deputados, alguns deputados, muitos deputados, provavelmente, já tomaram consciência de que vocês existem. E eu tenho certeza que eles irão ajudar, porque vocês são imprescindíveis para a segurança do trânsito que nós tanto desejamos nesse país, e principalmente, de forma particular, aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu embarquei nessa viagem não por causa de votos, mas porque eu acreditei naquilo que estava sendo apresentado. eu só adiro àquilo que eu acredito. Eu só tomo parte se eu acreditar. Tenho que acreditar pelo menos minimamente naquilo que estão me apresentando. E não adianta me dizer, olha, tem 100 mil pessoas por trás disso aqui. Se eu não acreditar, eu não entro. E deu certo. eu vi que estou no caminho certo, agindo dessa maneira. Por quê? Porque o meu projeto político é lutar pelo bem comum, é servir à sociedade. Eu sei que isso é difícil, essa palavra está bem batida, mas é a palavra que é o meu norte. E eu só vou poder mudar essa realidade, fazer com que as pessoas confiem que eu estou falando a verdade com as minhas atitudes. atitudes que eu sempre prezei nos 46 anos de vida, 20 anos na polícia civil e que não seria diferente agora estando no parlamento estadual. Por mais que eu fale, eu sei que somente mudarei a realidade a partir das minhas atitudes. Palavras arrastam. Palavras, melhor dizendo, palavras não é nem convencem, elas comovem. mas são os testemunhos que arrastam e que convencem. São os testemunhos, é a vida, é o dia a dia, não só aqui. O dia a dia que já começa em Padre Miguel onde eu moro. As pessoas podem até dizer, não gosto desse deputado, é um direito que elas têm. Por quê? porque eu acho que ele é muito intenso na defesa que faz, das pautas que acredita, ou então porque ele é careca e aí tem a questão do bullying, ou por ser flamenguista. Enfim, o que elas não vão poder dizer é não gosto dele porque ele é ladrão, não gosto dele porque ele é desonesto, não gosto dele porque ele mente e enrola todo mundo. Não vão, ou melhor, elas até podem, só não vão conseguir provar. Alguns jornais tentam fazer isso, eles só não apresentam provas. Me chamando de fascista, me chamando de, né, aquela história que você já conhece. O último agora disse que eu era devedor de pensão alimentícia, ou seja, quando já não tem o que falar precisam inventar. não tem problema porque hoje tem uma coisa chamada redes sociais, eles falam de um lado, eu vou lá, abro o vídeo e provam o contrário. Até por isso mesmo estão querendo regular as redes sociais. Eles não têm medo das informações mentirosas, eles têm medo das informações verdadeiras. Porque é preciso nos manter escravos de uma só informação replicada por diversos órgãos de comunicação. mas é preciso manter o povo escravo de um só setor de comunicação que é replicado por vários outros. É a mesma coisa. Durante anos aqui no Brasil nós fomos mantidos escravos de uma só informação. Esse é o medo. Mas retornando, então, ao papel fundamental do CF6 tem a ver com isso que eu falei, não está fora, eu queria concluir dizendo para que vocês possam contar comigo, viu, André? Viu, Carol? E, quando a Carol fala assim, comigo, eu fico feliz porque eu percebo um vínculo que perpassa a questão de deputado. até porque eu não gosto de ser tratado, quem me conhece sabe disso, com nenhuma dessas pompas, até por ser católico e levar a sério o que eu acredito. Eu peço às pessoas, quando começam com excelência para cá, excelência para lá, eu falo, olha, pelo amor de Deus, não me ajudem a ser vaidoso e muito menos soberbo, eu não preciso disso. Me tratem, me chamem de Márcio, estou mentindo? desde o primeiro dia, não é isso? No gabinete é assim, na minha rua é assim, por onde eu passo. Então, para criar, para que as pessoas possam me conhecer, para que, quando surjam mentiras, as pessoas me conheçam, para que, quando eu tiver que ser criticado, as pessoas façam isso com total liberdade, para que, quando me demandem alguma coisa, elas se sintam muito à vontade. para que elas percebam em mim realmente esse serviçal do povo. É isso que o político é chamado assim. A meta é essa, um serviçal mesmo. Eu sou um servidor público, concursado pela Polícia Civil, mas agora, estando na Légia, eu sou um servidor público. Quem não gosta de lidar com pessoas não pode estar no serviço público. Não pode ser político, não pode trabalhar com o público. Vocês sabem disso, vocês atendem o público. Ah, hoje saí de casa irritado. Então, não vá trabalhar, porque ninguém tem nada a ver com os nossos problemas. Eu não tenho direito de descontar em ninguém aquilo que me fez mal naquele dia. Não é assim que funciona? Para o político, não deveria ser diferente. então, com certeza, esse documento será entregue hoje? Então, esse documento que será entregue hoje será levado aos deputados no dia de amanhã e, se vier também em forma de PDF, já será distribuído para alguns deputados ainda hoje. e batam na porta dos outros deputados mesmo. Somos 70, batam na porta dos 70. Vocês não podem ter nenhum tipo de partido político, de preferência ou de político de preferência, enquanto CFCs que estão reivindicando. Pessoalmente, é outra coisa. eu tenho que ter lado, político tem que ter lado, eu tenho, vocês conhecem, mas vocês não, então, vocês podem transitar pela LED com facilidade conversando com todos. Qual é a pauta? A pauta é a melhora da segurança do trânsito por meio dos CFCs. A gente precisa também ser ajudado. Essa é a pauta. Diferentemente desse que vos falo, eu não, aí eu tenho lado e aí eu preciso defender o que eu acredito. É outra coisa diferente. Eu não, por exemplo, pauta de segurança, eu sei quais são os deputados que eu vou bater na porta e os que eu nem preciso perder meu tempo. Defesa da família, eu sei quais são os deputados. Pauta relacionada a armas, eu sei quais são os deputados. doutrinação nas escolas, eu sei quais são os deputados. E por aí vai, todas as pautas, das mais diferentes aqui, nós já sabemos. Mas reforço, não é o caso dos senhores. Então, não precisa nem entrar em conflito. Ah, mas eu tenho individualmente aqui, no meu dia a dia, eu tenho, eu acredito nisso aqui. Beleza. você não está renunciando ao que você acredita, porque a pauta que você está defendendo é uma pauta que, se não é considerada comum, deveria ser para os deputados. Pode ter algum político que não queira um trânsito melhor e sabendo que vocês colaboram diretamente para que isso aconteça? Eu não acredito. Então, vão lá mesmo. Né, Carol? Né, André? Batam na porta desses políticos e façam o papel de vocês tranquilamente. E, se quiserem, passe novamente no meu gabinete, que, se não tiver um café, pelo menos uma água, vocês beberão. Então, muito obrigado. André quer falar mais alguma coisa para encerrar? Só encerrar. Tá? Então, da minha parte, vou passar para o André. O André vai fazer o encerramento, viu, TV Alérgio? Aqui é a casa do povo bem democrático, então o André vai fazer o encerramento do simpósio. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Bom, é... São, são. Bom, o encerramento, vou ser bem breve. Só para agradecer mais uma vez, deputado, você é um parceiro, de fato, das autoescolas. A gente tem toda a liberdade de falar com você, né? Eu, pelo menos, em todo momento que eu solicito alguma coisa, eu falo pelo WhatsApp, eu telefono, você sempre está disposto a atender, só não atende se estiver em tribuna, em algum caso especial, mas sempre que tem possibilidade, me retorna o mais rápido possível. Então, quero fazer muito de novo aqui, exaltar essa parceria, né, com o deputado do Márcio Galberto. Agradecer também, mais uma vez, o Celso, poxa, o Celso, eu acho que todo mundo que faz parte da educação de trânsito admira o Celso, né? O Celso é uma pessoa, um especialista que tem um conhecimento aprofundado e sempre está deixando mensagem de educação de trânsito para cada um de nós que está envolvido. E reforçar, a Carol foi muito incisiva, né, na questão do documento, e eu reforço aqui as autoridades, ao Majó, aqui da Liceca, ao CETRAN, representado pelo EG, que está aqui, que é o vice-presidente, ao DETRAN, ou seja, os órgãos normativos, órgãos executivos do Estado, que se colocando, na verdade, o sindicato sempre à disposição, né, para fazer essa composição. aqui o Armando, né, que é da coordenação de educação, Armando, o sindicato, as autoescolas precisam realmente participar de tudo isso, a gente precisa realmente criar esse grupo. É muito importante o que a Carol citou aqui a respeito das salas de aula, então a sala de aula é realmente um lugar onde as pessoas que estão lá, elas estão, né, com a intenção de tirar a sua habilitação, então é importante já, dentro desse processo da formação, já conscientizar esse cidadão, conscientizar esse jovem condutor. E o sindicato precisa, através do sindicato, né, mas na verdade são o ICFC que precisam participar disso. Então, eu tenho também até, até agradeço aqui publicamente também ao EG, que convidou o SindaERJ para participar do CETRAN, então o SindaERJ agora também tem uma cadeira no CETRAN, então muito obrigado, e isso realmente é importante para a gente, como instituição, é importante para as autoescolas, porque tem representação das autoescolas no CETRAN, então é muito importante, e também a gente está disponível a todos os outros órgãos do Estado aqui, executivos e normativos. Muito obrigado a todos vocês que vieram, se deslocaram de outra cidade, a gente tem o Gentil, a gente tem pessoas que vieram de Friburgo, como a Adriana, a Aninha, enfim, tantas pessoas que vieram de outras cidades do Estado do Rio, a participação de cada um de vocês foi muito importante aqui, muito obrigado a todos, Delfim, que é o presidente do Sindicato dos Estrutores, laboral, e é importante também essa sinergia com os instrutores, porque eles que cumprem esse papel muito bem representado, enfim, eles que têm esse papel da formação junto com as autoescolas, todo esse planejamento, e a gente agradece a todos vocês. Mais uma vez, obrigado a todos, e Deus possa abençoar a todo mundo. Declado e encerrado e fechado. Como instrutor, eu dei uma colinha para ele agora aqui do Parlamento, e eu falei, André, vocês só esqueceram de falar, declaro e encerrado o simpósio. Aí ele passou para mim, dizendo, declaro e encerrado esse simpósio. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí